E se eu te disser que é extremamente possível você ganhar até 5 mil reais aqui no YouTube sem precisar gravar vídeo, sem precisar aparecer, e o melhor, apenas dando dicas, é isso mesmo. Quer saber como? Vem comigo! Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Alex Leal para mais um vídeo do canal e hoje eu quero trazer um vídeo super diferente, pessoal, é isso mesmo. É uma forma de vocês conseguirem ganhar dinheiro aqui no YouTube com um canal, tá? Apenas dando dicas, é isso mesmo, dicas para homens e mulheres, tá? Vocês vão entender um pouco melhor quando eu entrar aqui na estratégia que eu vou mostrar aqui no meu computador um passo a passo, tá? Clique a clique. Bom, você já está acostumado e sabe como que são aqui os vídeos do canal, né? Sabe que realmente eu ensino tudo de verdade e aqui não tem enrolação. Então, se você quer saber de uma vez por todas como criar um canal lucrativo aqui no YouTube faz o seguinte, tá? Fica comigo até o final desse vídeo porque tudo que eu vou te passar aqui vai ser exatamente o que você precisa fazer para estar ganhando dinheiro aqui no YouTube. A única coisa que eu peço então em troca para você se você ainda não é inscrito do canal já te inscreve aí no canal deixa seu like, tá? E depois deixa o seu comentário falando o que você achou desse vídeo, beleza? Então, sem enrolação, bora para o vídeo. Fala pessoal, então estamos aqui na tela do meu computador, tá? Vou estar mostrando agora para vocês como fazer então, né? Esse canal aí, essa forma de vocês ganharem dinheiro aqui no YouTube, tá? Apenas com dicas, sim. São dicas então tanto para homens quanto para mulheres. Mas o que seriam essas dicas então, Alex? Seriam basicamente você vai dar conselhos, né? Geralmente para pessoas que têm dificuldade de encontrar algum parceiro, digamos assim, né? No seu relacionamento, tem dificuldade muitas vezes, digamos, os homens de conquistarem algumas mulheres e vice-versa. Se você for mulher, você pode fazer também, né? Referente a dar conselhos para mulheres conquistarem, né? Outros homens e assim por diante. Então, basicamente a gente já escolheu qual que é o tema aqui que seria sobre, né? Como conquistar, né? Um homem ou uma mulher. E só para mostrar para vocês, pessoal, esse tipo de canal aqui hoje, ele dá muito dinheiro aqui no YouTube, tá? E pouquíssimas pessoas acabam então realizando esse trabalho aqui de forma profissional. E é isso que eu quero ensinar vocês, né? Como vocês então ganharem dinheiro aqui no YouTube de forma profissional utilizando esses canais. Então, eu vou ir bem direto ao ponto, tá, pessoal? Vocês sabem que aqui eu não gosto de ficar enrolando. Eu gosto realmente de passar o conteúdo que nem vocês já estão acostumados, né? Aquele passo a passo ali com vocês. Já falo para então não se preocuparem, tá, pessoal? Todos os sites que eu entrar aqui então nesse vídeo, vocês vão ter acesso. Vai ficar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo onde vai dizer links importantes. É só vocês clicarem ali e ir direto então para os sites aqui que eu vou estar utilizando, tá? Também já peço desculpa se houver algum barulho durante essa gravação, tá? Porque como geralmente meus vídeos duram no mínimo, né? Sei lá, 40 a 1 hora às vezes, né? 40 minutos, 1 hora. Pode ter barulhos externos. Então, da rua, de outros lugares aqui, cachorro e tudo mais. Mas eu nem vou dar bola, tá, pessoal? O importante é eu vou seguir aqui passando conteúdo porque é isso que é o que interessa, né? Passar esse conteúdo de valor e que vocês também consigam executar aí na casa de vocês, tá bom? Então, olha só. Que nem eu falei antes, tá? O nosso principal tema aqui hoje seria então essas dicas de como conquistar mulher, como conquistar homens, né? E eu vou mostrar para vocês como vocês criaram esse canal então aqui e também como esse canal dá dinheiro. Eu já fiz uma busca antes aqui, pessoal, de começar esse vídeo e eu vou estar mostrando para vocês aqui, ó. Então, galera, olha só. Essa aqui é uma das primeiras formas, tá? Da gente ganhar dinheiro que vai ser como monetizando o nosso canal, né? Através, então, do YouTube. Ele vai estar nos pagando para botar propagandas no nosso vídeo. Então, olha aqui, pessoal. Que interessante, ó. Como é procurado esse tema, pessoal? Olha só. 5 truques psicológicos para atrair uma mulher. Que nem eu falei, pode ser para homem também, tá? Vice-versa. É só você encaixar ali o estilo do tema e fazer para qualquer tipo de canal, tá? Então, olha esse canal aqui, Manual do Homem, pessoal. Ele tem 1 milhão de inscritos e 1 milhão aqui, ó, de visualizações nesse vídeo. Olha outro aqui, pessoal. Também, ó. 600 mil visualizações. Olha esse outro aqui, ó. 3 truques para atraírem o quê? Uma mulher. Isso, atraírem uma mulher. Olha só. Decifrando elas. 8 meses atrás, 240 mil visualizações. Então, vocês veem que os vídeos são muito assistidos. 500 mil, 200 mil. E o que eu quero mostrar para vocês, que assim, ó. Vocês devem estar olhando aqui e todas essas pessoas aparecem, né? Mas o que eu quero ensinar aqui para vocês é o seguinte. Vocês não vão precisar aparecer. Exatamente, tá? Em nenhum momento. A gente vai fazer um canal sem aparecer. Onde você também vai conseguir passar essas dicas e conseguir, então, ganhar dinheiro com isso, tá? Então, calma, calma que eu vou mostrar. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês um canal aqui, até que eu tinha olhado antes aqui. que tem vários, assim, né? Mas esse é um dos canais. Esse aqui, ó. Sedução Alpha, tá? Ele tem 177 mil inscritos, tá? E ele dá dicas de como, então, seduzir as mulheres. Que nem esse vídeo dele aqui, ó. Como conquistar 99% das mulheres sem falar nada. Ele não faz, digamos, no estilo sem... Ele faz sem aparecer, né? Porque você vai ver que o vídeo dele aqui não aparece, ó. A única coisa que realmente ele usa é uma forma de desenho ali e tudo mais. Mas aqui eu vou ensinar vocês sem... Mais fácil, digamos que isso. Você não vai precisar estar fazendo toda essa parte aqui de ilustração e tudo mais, tá? A gente vai fazer apenas com vídeos, tá? E com letras, com textos. De uma forma muito, muito simples. E que fiquem tranquilos, tá? Que nem eu falei. Estamos na Black Friday do Fórmula Negócio... Deixa eu só passar aqui esse anúncio, pessoal. Só tirar aqui o volume. Então, que nem eu estou falando para vocês. Tudo, então, pessoal, que eu passar aqui, vocês vão ter acesso, tá? Todas essas ferramentas, tudo que eu usar aqui. Então, olha só o vídeo. Como que é esse vídeo dessa pessoa aqui, ó. Esse aqui, inclusive, ele usa a voz, tá? E hoje, eu quero te passar uma dica que você vai conseguir pegar a mulher que você quiser antes mesmo de ir falar. Vocês estão vendo aqui, pessoal? Ele fala, ele usa a voz deles. Aí fica um critério de vocês depois, na hora de fazer o vídeo. Vocês podem estar utilizando a voz de vocês ou não. Simplesmente com o texto. Eu vou estar ensinando aqui para vocês com o texto, mas na hora da edição lá, até eu posso, digamos assim, parar um pouquinho na hora que eu estiver fazendo o vídeo de explicar como que você também pode fazer com a sua voz, tá? Mas não é obrigatório. Mas depois você vai, digamos, adaptar qual que vai ficar melhor para você. Eu vou ensinar sempre da forma mais simples possível aqui, tá bom? Então, olha como isso que funciona, digamos, né, pessoal? Até gaguejei. Até gaguejei aqui. Não vou cortar. Mas vamos lá, vamos continuar o vídeo. Eu dou umas gaguejadas, porque eu fico falando, falando. Mas vamos lá. Então, olha só, pessoal, como é que funciona. Se eu passar aqui para frente, vocês vão ver que é só essas mãozinhas aqui, ó, desenhando e tudo mais, ó. E ele vai indo. O vídeo todo assim, pessoal, ó. Todo vídeo assim, ó. Tá vendo? Ó. Todo vídeo dele é feito dessa mesma forma. Não tem nada, ó. Ó. E aqui no final, pessoal, olha só o que ele faz. Ó, deixa eu só dar um play aqui para vocês verem. Ó. Aqui as mulheres te dão muito bom também. Eu vou deixar o link na descrição para vocês. Tá vendo que ele colocou ali que eu vou deixar o link na descrição aqui embaixo, ó? Se eu assistir depois. Se você quiser, beleza? Ele deixa ali outros vídeos. Então, essa é a primeira fonte que ele ganha dinheiro. Vocês viram que no começo apareceu ali um anúncio, né? Então, o que acontece? Ele ganha dinheiro com o Google AdSense, tá? Então, vamos ver quanto que esse canal aqui fazendo esse tipo de conteúdo ganha. E olha que bacana. Muitas pessoas assistem. As 136 mil pessoas nesse vídeo. E ele teve 10 mil curtidas, pessoal. Então, as pessoas gostam realmente desse tipo de conteúdo, tá? E muitos comentários. Olha só. Tem muito, muito, muito comentário, tá? Então, como que a gente vai fazer aqui? Eu vou pegar o nome desse canal aqui, ó. Sedução Alpha. E eu vou jogar aqui, pessoal, dentro de um site, tá? Um programa onde ele nos dá, então, qual que é as métricas, digamos assim. Ele faz umas estatísticas, né? De quanto os canais aqui no YouTube ganham. É só você colocar ali. Ele te fala mais ou menos quanto que esse canal ganha por mês, tá? Com monetização. Como eu já tinha colocado ali, ó. Então, aqui tá o nome do canal, ó. Sedução Alpha. Então, olha só, galera. Quanto que esse canal tá ganhando hoje por mês aqui, ó. Ó, estimativa de ganhos por mês. Ele ganha em torno de 185 dólares, tá, pessoal? A 3 mil dólares por mês. Geralmente, o que mais ou menos fecha, assim, né? Pelos cálculos, que eu já fiz outros testes aqui. Geralmente, sempre é a metade desse valor. Vamos colocar, então, que ele ganha hoje aqui 1.500 dólares, tá? Isso aí hoje daria na casa aí de mais de 6 mil reais, né, pessoal? O dólar hoje é 6,60 e pouco no dia que a gente tá gravando de hoje, né? Então, daria um bom dinheiro, né? 6 mil reais por mês com canais assim, simples. E é exatamente isso que eu quero ensinar pra vocês, tá bom? Então, agora eu já vou ir mais direto ao ponto, entrando um pouco mais na estratégia, como ensinar, aonde a gente vai conseguir esses materiais. Eu vou ensinar tudo pra vocês, aquele passo a passo, tá? Bem, bem tranquilo, fiquem bem, digamos assim, bem relaxados aí, né? Apenas prestem atenção no que eu vou falar. E agora, vamos começar, então, aqui o nosso vídeo explicando um pouco melhor como que a gente vai fazer. Eu vou até fechar essa parte aqui desse canal, pessoal. E eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, ó. Aqui, então, que nem eu falei, foi a primeira forma dele ganhar dinheiro. E olha só aqui embaixo na descrição, exatamente isso que eu quero ensinar a vocês, ó. Tá vendo que na descrição ele já coloca aqui, ó, se você quer aprender a conquistar uma mulher antes mesmo de falar com ela, esse vídeo, é, aqui, ó, será de grande ajuda pra você. Link do vídeo sobre sinais de interesse. E aqui embaixo, ó, minha aula grátis com muito conteúdo, sete passos pra conquistar uma mulher. E aqui embaixo, pessoal, no quarto. Eu acabei lendo os outros, mas não era. Era bem aqui, ó, ó. Meu livro Método Alpha. Como facilmente fazer uma mulher ficar sexualmente atraída por você. Isso aqui quer dizer o quê? Que ele vende um produto, né? Ele indica, então, um produto que ele tem, provavelmente deve ser dele, ou que ele se afilia em algumas plataformas e acaba ganhando dinheiro. E é essa a forma que eu quero ensinar a vocês. Além de você ganhar dinheiro aqui também com o Google AdSense, você vai ganhar dinheiro com o quê? Indicando algum produto, algum serviço que ajude essas pessoas, né? Porque essas pessoas estão procurando uma solução de se desenvolver pessoalmente pra poder depois, digamos, conversar com as mulheres, conversar com os homens, conseguir arranjar namorais e tudo mais. Então, hoje existem vários produtos no mercado, cursos, treinamentos, enfim, que ensinam as pessoas a se desenvolver. E a gente vai estar, então, indicando um desses treinamentos, tá? Um desses cursos pra essas pessoas, então, se desenvolverem. E no momento que elas compram o treinamento ali, através desse link aqui, que vai ser o nosso link, eu vou ensinar pra vocês tudo como fazer isso aqui, você, então, ganha comissão com isso. Então, pessoal, é dessa forma aqui, é muito interessante, tá? Deixa eu mostrar até pra vocês como que funciona. Eu vou estar aqui dentro da plataforma, ó, que se chama Hotmart, tá? Essa plataforma, então, que nem eu falei, ela hospeda aqui, então, esses produtos, né, que a gente pode, então, estar indicando pra essas pessoas e estar ganhando dinheiro através deles. Então, é uma plataforma aqui que várias pessoas trabalham, ganham muito dinheiro aqui. Inclusive, tá, pessoal, eu hoje vivo exclusivamente dos meus ganhos aqui da internet e uma das formas que eu mais ganho dinheiro que a internet é através dessas plataformas aqui. Até vou entrar e vou mostrar pra vocês, então, como funciona um pouquinho melhor, até pra vocês entenderem como que vai funcionar essa estratégia, né? Que nem eu falei, a primeira parte é através, então, né, do Google AdSense, né, que é do YouTube mesmo, a gente vai ganhar dinheiro pela monetização do nosso canal. E a segunda parte, que é essa aqui, ó, que é através, então, pessoal, de indicações de produto, tá? E eu vou mostrar agora por dentro da plataforma aqui um pouquinho melhor, vocês vão conseguir, digamos assim, entender melhor essa estratégia, tá? Então, depois aqui, o que você vai precisar é criar uma conta, tá, pessoal? Criar uma conta aqui dentro, então, da Hotmart. É uma plataforma muito simples de criar cadastro, muito fácil mesmo. Até eu vou deixar aqui pra vocês, o pessoal vai estar aparecendo aqui, ó, a capa de um dos vídeos, né, que eu tenho. E nesse vídeo aqui eu ensino, então, como criar um cadastro, né, do zero na Hotmart. Então, depois, vocês podem seguir assistindo esse vídeo até o final. E quando forem começar a aplicar a estratégia, vocês olhem ali, então, vai estar aqui no link, aqui embaixo, né, pra você estar assistindo esse vídeo também, ok? Então, aqui, eu já fiz o meu login, né, eu já tenho uma senha aqui, que nem eu falei pra vocês, eu trabalho aqui, então, também com essas plataformas. Inclusive, pessoal, olha que interessante, eu vou mostrar pra vocês os meus ganhos aqui, ó, apenas dessa plataforma, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, dos últimos sete dias, ó, aplicando essas estratégias que eu ensino pra vocês aqui no meu canal e outras estratégias também de marketing, ó, eu consegui ganhar R$1.140 em sete dias apenas, pessoal. Hoje mesmo, hoje, o dia que eu tô gravando, hoje é o dia 23, tá, pessoal, do 11, ó. 23 do 11, ó, de 2021. Apenas hoje, pessoal, eu fiz R$634,00, fazendo esse estilo aqui que eu tô ensinando vocês, eu quero colocar links, né, embaixo na descrição de vídeos, né, dos meus canais e outras estratégias que eu também utilizo. Então, olha só, hoje eu ganhei R$600,00, aqui no dia R$19,00, R$173,00, aqui no dia R$17,00, R$200,00, enfim, pra vocês verem como realmente dá pra ganhar muito e muito dinheiro utilizando essa estratégia de indicação de produtos, sem mesmo você ter produto nenhum e não precisa pagar nada, pessoal. Totalmente gratuito. Até então, aproveitando, pessoal, que eu tô aqui dentro dessa plataforma, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra vocês aqui, ó, vai aparecer na tela também, tá, o meu treinamento gratuito. Exatamente, pessoal. É um treinamento onde eu ensino tudo que eu sei, tá, inclusive, tá, pessoal, ter esses ganhos aqui, ó, R$1.140,00 em uma semana, eu ensino, então, lá dentro desse treinamento qual que é a estratégia que eu utilizo pra tá ganhando dinheiro aqui na internet. Não somente no YouTube, pessoal, em qualquer, digamos, rede social que você tenha, você consegue aplicar essas estratégias e ganhar dinheiro também. Então, fala o seguinte, vai ali embaixo, tá, te inscreve, a única coisa que você precisa é só deixar o seu e-mail que eu já mando o acesso do curso imediatamente pra você, acho que demora no máximo uns 5 minutinhos, tá, e depois, digamos assim, que você já assistir aqui o vídeo, você pode ir lá e começar a fazer meu curso, tá, porque realmente, se você quer ganhar dinheiro na internet, tá, de forma aqui profissional, digamos assim, né, conseguir, então, realizar esse trabalho, ganhar uma graninha muito bacana, que nem eu ganhei aqui, faz lá o curso, que eu super indico, eu tenho certeza, tá, que você vai conseguir, então, também ter esses resultados. Então, pessoal, vamos fazer o seguinte, eu vou continuar aqui, tá, o vídeo, vou dar sequência aqui, e vocês vão acompanhando tudo que eu vou estar passando pra vocês aqui, ok? Então, que nem eu falei, aqui a gente vai estar dentro dessas plataformas, tá, onde vai ter vários produtos. Então, lembra que eu falei pra vocês que a gente tem que se afiliar a esses produtos, que a gente tem que fazer, digamos assim, a divulgar produtos? Então, a gente tem que, primeiramente, se afiliar, que eu falo, né, o que você vai se afiliar? A gente faz uma parceria, né, de negócios, a gente não paga nada, tá, pra se afiliar a esses produtos, a gente vira parceiro deles, e pode estar, então, divulgando esses produtos, e quando saem as vendas, a gente ganha, então, é a nossa comissão. Então, que nem aqui, pessoal, é um produto, vou dar um exemplo aqui pra vocês, ó, escola de bronzeamentos, olha só, profissional do básico, isso aqui é um curso, é um treinamento, que alguma pessoa criou, tá, e colocou aqui dentro, pode ser um livro digital, tudo mais, então, você pode se afiliar a esses produtos aqui, tá, e quando você vende esse produto, olha só, esse produto aqui custa 147, no momento que você vendeu esse produto, colocou lá no link, né, colocou um link lá na descrição do seu vídeo, do seu canal, enfim, você ganha 60% de comissão, então, aqui, basicamente, você ganharia aqui um pouco mais da metade, né, então, você está ganhando aqui nesse produto, digamos ali, em torno ali de 70, 80 reais, né, mais ou menos, em cima desse produto, cada venda, né, existem vários produtos aqui, se eu apertar aqui, pessoal, em mais quentes, aqui, ó, tem uma parte aqui de produtos mais quentes, são recomendados mais quentes, aqui são os produtos que mais vendem, ó, claro, depois aqui, pessoal, eu vou entrar um pouco mais detalhado, aqui eu só estou abrindo um pouco a estratégia pra vocês entenderem, tá, depois eu vou ensinar onde que você tem que ir, onde que você tem que clicar, tudo certinho, que nem aqui, ó, só um exemplo, então, esse produto aqui, ó, receitas pra secar, ele custa 97%, e cada vez que você vende, você ganha 56%, claro, a gente só tem que adaptar, digamos assim, pra nossa estratégia, né, que é o nosso tipo de canal, a gente vai fazer, que é de sedução, basicamente, seria, né, de dicas, tudo mais, então, esses produtos aqui não teriam nada a ver com o nosso canal, né, mas é só pra vocês entenderem, ok? Então, eu já consegui, digamos assim, passar pra vocês o quanto dá pra ganhar dinheiro aqui, né, com esse tipo de canal, não somente com o Google AdSense, também com indicação, tá, então, agora, vamos lá, vamos começar a construir, então, o nosso canal do zero, tá, construir, digamos, a nossa base, pra gente começar, depois, criar o nosso vídeo, subir pro YouTube, fazer tudo, eu vou ensinar tudo pra vocês, até capa, tudo, 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 tá, pessoal, como você vai editar, tudo mais, então, fiquem tranquilos, tá, o que que eu vou fazer, então, agora, primeiramente, o que você precisa ter, fechando um pouco dessas abas, pra não ficar tão pesado, que nem como eu tô gravando aqui, então, olha só, o que que a gente vai precisar fazer, então, primeiramente, ter um canal no YouTube, exatamente, provavelmente, se você tá assistindo, você tem, mas, Alex, mas eu não quero usar o meu canal, esse meu canal aqui é meu, é particular, eu quero criar um canal novo, então, eu vou estar ensinando vocês como tá criando esse canal, né, do zero, então, olha só, vai estar aparecendo também aqui uma imagem, tá, de um vídeo, onde eu ensino você criar esse canal do Absoluto Zero, e configurar da forma correta, então, também vai estar aqui embaixo nos links da descrição, tá, então, vamos lá, vamos dar continuidade, vamos colocar que você já tem um canal, ou que você criou um novo aqui do zero, que nem eu vou estar ensinando nesse outro vídeo ali, né, que você pode estar assistindo, então, eu vou dar continuidade, bom, você já tem o seu canal, já tá configurado tudo certinho, né, já escolheu o tema, que a gente vai falar que vai ser sobre sedução aqui, e a gente precisa fazer o que? Editar o nosso vídeo, mas, primeiro, digamos assim, de tudo, né, a gente precisa como editar, a gente precisa ter o material pra editar, né, então, a gente precisaria aqui, da forma que eu vou ensinar vocês, a gente precisaria, então, né, dos vídeos, dessas imagens, coisas pra gente estar bolando o nosso vídeo, né, e também dos textos que a gente vai estar utilizando aqui, então, como que eu vou estar fazendo isso? Eu vou vir aqui, pessoal, nesse site que se chama aqui, deixa eu mostrar pra vocês, que esse aqui é o Pixabay, tá, é um site onde você consegue pegar vários vídeos, várias imagens, tudo de graça, tá, então, não tem direitos autorais, então, caso depois você suba esses vídeos aqui, lá pro seu canal do YouTube, não vai ter problema nenhum, porque eles são, digamos assim, livremente, né, eles são abertos, digamos, pro público, tá, usando eles, e não precisar colocar nada de direitos autorais, coisas do tipo, então, não dá problema depois, caso o seu canal venha monetizar, bem tranquilo, vocês podem usar, porque eu, inclusive, uso aqui nos meus vídeos do canal, nunca tive problema nenhum, tá, então, aqui, seria os nossos materiais, né, os nossos vídeos, onde a gente vai conseguir, então, pra estar criando lá, né, o nosso vídeo principal, e aqui, pessoal, a gente vai conseguir fazer o que? Baixar esses vídeos, então, como nós vamos estar falando nesse momento sobre relacionamento, então, o que que eu indico vocês pegarem? Vídeos sobre casal, né, homem e mulher conversando, alguma coisa assim do tipo, então, eu até vou mostrar pra vocês aqui do zero, quando você abrir esse site, ele vai aparecer isso aqui, eu vou mostrar pra vocês o que que vocês tem que fazer, bem assim, pessoal, tá vendo? Bem assim que ele abre, não precisa fazer cadastro, não precisa fazer nada, tá, é só vir aqui procurar o tema e baixar os vídeos, então, você vai vir aqui e vai digitar aqui nessa lupinha, casal, que nem eu vou colocar aqui, que aí vai aparecer, então, vídeos, materiais ali sobre casal, clica ali em casal, dá um enter, e ele já vai aparecer aqui direto, caso um de vocês não esteja aparecendo vídeos, é só você vir aqui em cima, tá vendo? onde diz vídeos, aqui você muda, você pode colocar fotos, imagens, ilustrações, né, o meu eu vou deixar vídeo mesmo, porque é o que eu quero fazer aqui com vídeos, tá, ensinar vocês dessa forma então, aí então a gente vai começar a pegar algumas coisas de casal, que nem aqui, olha só, sete segundos, tem alguns tempos aqui, 17 segundos, eu posso pegar aqui, esse aqui, clico em cima, pessoal, e agora, ele vai estar abrindo aqui em outra tela, tá, daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o download, muito simples, eu só vim aqui, download grátis, clica aqui, que nem eu falei pra vocês, não tem direito autoral nenhum, tá, é só você vir, pode fazer o download tranquilamente, vem aqui, download, tá, e ele vai estar fazendo então o download aqui no cantinho, pessoal, ele vai vir pra esse canto aqui, aqui embaixo, aqui no computador de vocês, ó, e vai estar fazendo então ali, o download, tá, ó, aqui ó, tá baixando ali, ok? então o que a gente vai fazer agora, a gente vai fechar esse aqui, ó, vamos voltar aqui, e a gente vai ver outro vídeo lá, né, que seja referente a casais, pra gente também tá baixando esse vídeo, então vamos achar outro vídeo aqui, que seja legal, que tenha um casal conversando, alguma coisa assim, ó, alguma coisa nesse estilo, né, pessoal, de casais, vamos ver aqui, aqui tem umas alianças, ó, tipo esse aqui, ó, tem um casal lá no fundo conversando, pode ser também, ó, não tem problema, claro, depois vocês vão escolher, pessoal, vocês podem vir aqui, assistir um pedacinho desses vídeos, tá, pra ver se realmente o vídeo combina, digamos ali, com o tema que vocês vão falar, tudo mais, eu vou baixar um pouco mais rápido aqui, pessoal, pra dar um pouco mais de velocidade no nosso vídeo, né, então eu escolhi aqui esse segundo, vem aqui, download grátis, download, mesma coisa, vai vir pra esse lado aqui, ele vai tá fazendo o download aqui, certo? E agora eu vou baixar mais um vídeo aqui, pessoal, vou baixar três, tá, apenas pra dar de exemplo pra vocês, como que vai funcionar na hora de editar, vou pegar esse aqui, ó, também um vídeo bem legal, 19 segundos, ó, parece ser um vídeo bonito também, ó, se eu quiser, que nem eu falei, se eu quiser assistir, é só eu vir aqui, dar o play, ó, que ele vai tá rodando, e vai mostrar como que é esse vídeo, tudo mais, é bem legal, pessoal, as imagens muito boas mesmo, resolução incrível, né, você vem aqui, download grátis, e baixa aqui, pessoal, ok, então agora eu já tenho três vídeos, claro, depois conforme vocês vão pegar o texto, que agora eu vou ensinar vocês também, vocês talvez tenham que baixar um pouco mais de vídeos, ou não, né, ou menos, mas aqui é só para vocês terem uma base, para aprenderem como fazer, tá, então já temos o nosso material de vídeo aqui pronto, o que a gente vai fazer agora, a gente vai para a parte do quê? Do texto, como que a gente vai montar esse nosso texto então aqui, a gente sabe que a gente está procurando coisas, para conquistar uma mulher, eu vou dar um exemplo hoje, como mulher, pessoal, como conquistar uma mulher, você, na casa de você, pode fazer, se você for mulher, quiser fazer sobre mulher, também pode, se você quiser fazer sobre homem, você só vai mudar aqui, quatro formas de conquistar um homem, um exemplo, tá, então vou colocar o seguinte aqui pessoal, quatro formas de conquistar uma mulher, então vai aparecer vários artigos, coisas aqui, está vendo vários sites, dando dicas de como conquistar uma mulher, então é muito simples de você conseguir conteúdo, pessoal, não tem erro, vocês veem como que são, é fácil, digamos assim, né, então o que você vai fazer, você vai vir aqui, vai entrar num site, eu vou pegar esse do Terra aqui, descubra 10 segredos para conquistar uma mulher, então vou clicar aqui pessoal, eu vou fazer o que, eu vou pegar esses textos pessoal, eu vou estar então, jogando eles, né, digamos assim, lá dentro do meu vídeo, porque agora eu já tenho aquelas partes lá, que eu fiz o download de outros vídeos, né, e vou fazer, digamos assim, a junção deles com o texto, tá, de forma bem fácil, vocês vão ver como que é legal pessoal, o que fica o trabalho, e como é simples, então aqui ó, tem várias coisas dizendo, são 10 partes, tá vendo, tem várias coisas falando sobre como que você conquista a mulher, várias, é, várias dicas aqui, né, então olha só, o que que eu vou fazer então aqui, agora que eu já achei o meu texto, eu posso copiar partes dele, e colocar já num bloco de notas, se eu quiser, né, ou eu posso simplesmente deixar o site aberto, e depois fazer essa tradução pra lá, né, colocar dentro do nosso, do nosso editor de vídeo, então, o que que eu vou usar aqui, agora que eu já tenho então o meu vídeo, já tenho agora o meu texto que eu quero utilizar, eu preciso fazer o que? Um editor, aqui o que eu indico vocês, tá pessoal, é, tem hoje o Canva, que ele é um editor online, tá, que você não precisa baixar nem nada, é totalmente online, gratuito também, que eu sempre ensino nos meus vídeos aqui, inclusive no vídeo anterior que eu fiz, eu usei ele, e vários outros vídeos também vem usando ele, mas nesse vídeo aqui, eu vou usar também, o meu editor mesmo, tá, que é o editor que eu uso, que é o Camtasia, então até, eu vou mostrar aqui pra vocês, é, caso vocês quiserem, então, digamos, baixar o Camtasia pro computador de vocês, até pra você trabalhar de uma forma um pouco mais profissional, né, eu gosto muito de usar ele, porque ele tem vários efeitos, é muito bom de editar e simples, tá, então assim, ó, eu não tenho um programa aqui, tá pessoal, o programa é meu, mas eu sei que se você procurar aqui no YouTube, botar ali, como baixar, instalar o Camtasia, tem muitos e muitos vídeos, então é só você seguir aquele tutorial, depois baixa pro seu computador, até vou mostrar pra vocês aqui, como que eu faço, como que eu fiz, né, pra baixar o meu, e é muito simples, olha só, então pessoal, é só vocês virem aqui, colocar assim, como baixar o Camtasia e instalar, e aí dá um enter aqui, ó, e vocês vão ver que vai ter vários vídeos, pessoal, ensinando, tá, a baixar o Camtasia, que é esse programa de edição, olha só, tem muito vídeo, ó, como baixar e instalar o Camtasia 9 no PC, então é só você assistir esse vídeo, seguir aqui o tutorial, né, que eles ensinam, que você vai ter esse programa aí, tá, no computador de vocês também instalado, e poder estar utilizando ele, também existem outros, tá, tem o InShot, também, se você procurar InShot, você vai ver que também vai ter, deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui, InShot, também é um programinha, pra você fazer também edições, ó, também assim, né, de vídeos, tudo mais, e ele é bem bacana também, então, é só vocês virem procurar, que vai aparecer, ah, eu botei Camtasia, deixa eu tirar aqui, baixar e instalar, aqui tinha Camtasia, deixa eu tirar, agora sim, deixa eu agora vai aparecer, vamos ver, não, ainda não, peraí, deixa eu só tirar aqui, galera, que eu acabei colocando errado, vamos ver se agora vai, com baixar e instalar em InShot, ó, quando você colocar aqui, ele vai provavelmente procurar aqui, os vídeos, né, do pessoal, ensinando, então, como instalar em InShot, em seu computador, então, ó, tem vários vídeos também, que nem eu falei, é gratuito também esse programinha, tá, você não precisa pagar nada, e, que nem eu falei, se quiser usar o Canva também, que é um programa online, você também pode utilizar, então, são três formas, tá, então, muito simples de você usar qualquer um deles, eu vou usar o meu, que é esse aqui, pessoal, que eu vou abrir agora aqui, para você a tela, que é aqui, pessoal, o Cantasia, tá, que é esse programinha que eu uso, inclusive, aqui, ó, ele está gravando, antes eu estava até tomando água, ali, que no fundo aparece para vocês, achar ali, né, então, a gente vai estar fazendo essa parte, dessas gravações, todas essas edições aqui, onde vocês não vai ter esse aqui, tá, o meu é porque eu estava fazendo testes antes, então, aqui está azulzinho, onde vocês vai estar todo limpo, assim, quadradinho, tá, mas eu vou ensinar a vocês como está utilizando ele, então, então, já que vocês já vieram aqui, fizeram essa parte que baixaram o Cantasia, agora a gente vai começar a fazer o que? Trazer, então, os nossos vídeos, né, que a gente baixou lá, para dentro, então, aqui do Cantasia, tá, como que a gente vai fazer? Quando você abrir o Cantasia, ele vai abrir assim, pessoal, todo, todo liso, assim, não vai ter nada, e você vai vir sempre para adicionar alguma coisa dentro aqui do seu editor, você vai vir aqui nesse maisinho aqui, ó, ou aqui em cima, tá vendo, tem que estar sempre selecionado aqui, a mídia, tá vendo, sempre o primeiro aqui, você vai clicar aqui em mídia, e ele vai ficar assim, vai abrir o maisinho, daí você vai vir, e vai clicar aqui no maisinho, e vai vir aqui, importar mídia, então, aqui ele vai ir lá para as pastas dos seus downloads, onde você baixou as coisas, e você só vai ter que jogar, então, aqui para dentro essas mídias, e depois começar a editar, ok? Então, aqui pessoal, abriu o meu, cliquei ali no maisinho, já abriu aqui diretamente, tá vendo, abriu aqui os três vídeos que eu fiz o download, e eu vou fazer o que? Eu vou selecionar esses vídeos aqui, pessoal, vou clicar em cima, vou arrastar, e vou trazer aqui para dentro, vou vir aqui em abrir, então, aqui já começa a nossa parte de edição dos nossos vídeos, vocês vão ver como é muito, muito simples de fazer, olha só, eu vou trazer, então, primeiramente eles aqui para dentro, eles vão estar agora carregando, talvez demore um pouquinho, como eu falei, estou gravando a tela do computador, então, fica realmente um pouquinho mais lento, mas, sigam esse passo a passo que não tem erro, vocês vão conseguir também, o que vocês vão fazer agora? vocês vão pegar um vídeo por vez, e vão vir arrastar aqui para dentro, tipo, eu vou pegar esse aqui, vou pressionar em cima, e arrasto aqui para dentro, pessoal, aqui embaixo tem uma linhazinha, está vendo? tem a linha faixa 1 e faixa 2, eu vou vir aqui, vou largar aqui em cima da faixa 2, e vou arrastar ele bem para o canto, para ele pegar bem onde começa o início do vídeo, então, olha aqui, aqui ele ficou até um pouquinho, pessoal, menor, você está vendo que ele ficou um pouquinho menor, que esse quadrado aqui, o que vocês podem vir fazer? é só esticar ele aqui, caso onde vocês fiquem, o meu acho que está ficando assim, porque eu estou gravando a tela, e a tela tem esse formato maior, aqui ela é bem grande, do computador, mas no vídeo de vocês, talvez vai encaixar bem certinho, não vai precisar fazer isso aqui, mas caso precise, é só pegar na pontinha, e puxar ele ali, para ele preencher aquele quadradinho todo, está vendo? então aqui, a gente já tem esse nosso primeiro vídeo aqui, o que a gente faz agora? está vendo aqui na lupinha, e no lado tem o sinal de menos, e o sinal de mais, aqui no sinal de menos, quando você clica, ele reduz então essa linha aqui, essa linha aqui, que a gente está conseguindo ver, todo esse vídeo, a gente consegue ver ele, digamos menor, ele ficou uma miniatura, fica melhor para a gente fazer a edição, está vendo que ele foi reduzindo, olha que ele está menorzinho, por quê? porque agora a gente vai colocar outro vídeo aqui, no lado dele, então a gente vai puxar aqui, lá de cima de novo, do nosso arquivo, das mídias, puxa aqui, e encosta nele, até ele ficar ali pessoal, amarelinho, está vendo que ele ficou essa linhazinha, aí você larga, ele ficou grudadinho com o outro vídeo, então aqui pessoal, onde tem, essa parte que também tem uma agulhazinha, ele está vendo, que eu estou arrastando, que é uma agulhazinha, com coisinha vermelha e verde, é aqui onde você consegue controlar, aonde que você quer que, digamos, pare, para você assistir o vídeo, para você fazer alguma edição, está vendo que eu estou passando para frente, ele já foi para o outro vídeo, então vou fazer a mesma coisa, que eu fiz anteriormente no outro, só vou pegar e esticar um pouquinho, para ele ficar do tamanho correto aqui, agora pessoal, vou pegar o nosso terceiro vídeo aqui, e vou puxar para cá também, puxamos aqui, e ok, vamos lá ver como ele ficou, vou arrastar a agulhinha lá para o lado, a mesma coisa, vou puxar aqui, e vou esticar esse vídeo aqui, tá bom? Então pessoal, vamos ver, só para vocês terem uma base, como que esse vídeo vai rodar aqui, sem a gente colocar texto, sem nada, olha só, ele vai rodar, não tem som também, geralmente os vídeos que a gente baixa, do site não tem som, mas ele vai ficar assim, ele vai rodar aqui, as pessoas conversando ali, e aí aqui, vai ter então, o corte de um vídeo para o outro, passou para o outro, e assim por diante, quando chegar aqui no último, que nem eu falei, o de vocês talvez pode ter mais vídeos, o meu vou fazer apenas com três, para dar exemplo, e já passou para o outro lado, então qual que é a lógica, pessoal, como eu falei, os nossos textos, estão aqui, a gente está lá no site, onde a gente poderia ter passado, para um bloquinho de notas, para a gente depois, estar podendo então, copiar esses textos, e estar colocando eles, aqui dentro do nosso vídeo, ou você pode deixar diretamente, no site aqui, como está o meu, o meu está aqui direto no site, porque senão para mim, daria um pouco mais de trabalho, está abrindo um bloco, e talvez ia travar um pouco, aqui o meu computador, então eu vou ir direto ao ponto, aqui com vocês, para ser melhor, então aqui está o nosso texto, lembra? Mas vamos voltar lá, no nosso vídeo, o que a gente vai fazer agora, aqui, vocês vão vir aqui, nessa lateral, pessoal, onde diz assim, anotações, está vendo, tem duas letrinhas asas aqui, é aqui que vocês vão ir, e vão clicar aqui, em anotações, então aqui pessoal, depois de vocês clicar ali, vai estar abrindo, essas quadradinhas aqui, que é onde você pode colocar, umas caixinhas de texto, então você vai clicar em cima delas, e vai arrastar ela aqui, está vendo que ela está vindo ali, junto com aquela flechinha ali, e ela tem que ficar em cima, desses vídeos aqui, e você vai clicar aqui em cima, não larga ela, fica segurando, pressionando no mouse, que nem eu estou fazendo aqui, até ela subir, e ficar em cima dos vídeos, aí você vai fazer o seguinte, você vai colocar ela aqui do lado, e você vai vir, e vai arrastar ela até aqui, até essa emenda desse vídeo, está vendo, e você vai fazer o mesmo processo, depois, com ela nos outros vídeos, mas primeiro, eu vou fazer essa primeira parte aqui, só para a gente ter uma base pronta, porque depois, vai ficar mais fácil, para a gente copiar, e colar ela nesses restantes, aqui, a gente não vai precisar, fazer o mesmo processo, então está vendo, que ela é uma caixinha branca, e tem o texto, como que a gente vai usar, então para colocar o nosso texto, a gente vai colocar aqui, vai encostar no cantinho da tela, e vai aqui pessoal, puxar ela, está vendo, vamos puxar ela toda aqui, e aqui, a gente pode deixar ela no meio, pode deixar ela embaixo, a gente pode escolher, aonde que a gente quer, para estar deixando então, essa nossa caixinha, mas primeiro, vamos escrever dentro dela, porque depois, conforme já estiver escrito, a gente vai conseguir ter uma base, onde que vai ficar melhor, e a gente pode trocar então, a cor e tudo mais, então aqui pessoal, começa a nossa estratégia, a gente vai pegar então, aqui o nosso primeiro texto, então a gente vai falar, sobre as quatro formas, de estar então, seduzindo uma mulher, conquistando uma mulher, tudo mais, então olha aqui, como que a gente vai pegar, a gente vai pegar aqui, primeira forma então, seja dinâmico, então a gente pode estar, copiando isso aqui pessoal, não precisa copiar todo o texto, só uma parte, para passar ali, digamos essa indicação para a pessoa, então, as mulheres adoram, homens que tem um espírito jovem, aventureiro e destemido, então você pode copiar, até essa parte aqui, vem aqui, clica com o botão direito, vamos ver se esse site, que ele deixa copiar, tem um site que não deixa, eu comprei o texto, mas daí, é só procurar outro site, no caso, você vai dar dois cliques, até ficar tudo selecionado, aqui dentro, está vendo, ficou selecionado, dentro do campinho branco, você vai vir aqui, e vai colar, então aqui, a gente já tem o nosso primeiro, 1, seja dinâmico, as mulheres adoram homens, que tem espírito jovem, aventureiro e destemido, então o que a gente pode fazer aqui, aqui já estaria basicamente pronto, a nossa primeira faixa, mas vamos melhorar, então aqui, você vai selecionar todas as letras, está vendo, vai pegar com o seu mouse, e vai fazer o seguinte, vai selecionar, pessoal, seleciona todas elas, vem aqui no cantinho, pessoal, clica aqui onde está regular, está vendo ali, você vai vir aqui, negrito, que ele vai ficar uma letra maior, mais grande, e aqui você também pode mudar, a cor dessa caixa, aqui dentro, de vez que ficar branco, vamos botar uma cor mais viva, e você vai clicar aqui em cima, pessoal, está vendo, tem a letrinha A, e aqui em cima tem uma caixinha, você vai clicar aqui em cima na caixinha, e vai vir aqui, e selecionar a cor que você quer, eu vou colocar aqui um vermelho, pessoal, que fica bem bonito, aqui no lateral, está vendo, onde eu estou aqui, passando o mouse, você vai clicar aqui em cima, onde fica vermelho, e depois aqui, pessoal, tem uma bolinha aqui dentro da cor, você vai vir aqui na cor, e vai puxar ela para o lado aqui, você vai vir aqui, vai arrastar ela para o lado, até ela chegar no vermelho, está vendo, ficou tudo vermelho agora, então depois daqui, você vai vir e vai clicar fora, clicou fora, e agora a gente volta aqui para esse A, é porque aqui, é onde fica a cor da letra interna, daí você vai clicar aqui novamente, vai vir aqui, onde está essa parte cinza, vai clicar aqui, e vai puxar aqui para o branco, bem em cima, está vendo, e agora, assim ficou basicamente, o nosso primeiro, então seria, nossa primeira dica, nossa primeira dica, seja dinâmico, as mulheres adoram homens, que tem um espírito jovem, e aventureiro, então se a gente colocar aqui, para rodar, olha como que ficaria então, essa nossa primeira parte, sobre então, ser dinâmico, a primeira parte da conquista, clicou ali, ia ficar assim, está vendo, ia passar o vídeo atrás ali, e as pessoas ali conversando, talvez aqui no meio, ele fique um pouco atrapalhando o vídeo, mas a gente pode puxar ele aqui para baixo, só para a gente ter uma base, então acho que aqui embaixo, ficaria melhor, porque aparece os dois ali, e apareceria o primeiro, então conselho, seja dinâmico, então ia ficar assim, mas claro pessoal, a gente aqui vai colocar uma música de fundo, tudo mais, vai deixar bem melhor, aqui é só para vocês terem uma base, então agora a gente pode ir para o segundo, que é a segunda parte do vídeo, e a gente pode vir aqui e pegar, outra parte, senso de humor, então a gente pode colocar assim, senso de humor, acredito que um homem, acredite, um homem pode ser um bom afrodisíaco, para as mulheres, se você pergunta para um grupo de mulheres, que elas buscam um homem, boa parte vai afirmar, procura um homem engraçado, que as faça rir, então você pode pegar só pequenos trechos, que nem eu falei, não precisa ser tudo isso aqui, então até essa parte aqui, a gente pode pegar, senso de humor, acredite, o homem pode ser um bom afrodisíaco para mulheres, então aqui, o humor pode ser um bom afrodisíaco para mulheres, então você clica aqui, copiou com o botão direito, vai lá dentro novamente, e vai fazer o mesmo processo, como que a gente vai fazer, para não precisar fazer tudo de novo, o mesmo tamanho, as mesmas cores, você vai clicar então, primeiramente aqui em cima, dessa caixinha, até onde ela ficar selecionada amarela, que é onde tem ali os nossos textos, clica com o botão direito, e vai vir aqui, copiar, quando você clica aqui em copiar, ela vai já estar copiando então, toda essa nossa parte aqui do texto, aí você vai vir com essa agulhinha aqui, e não pode estar em cima da outra, você tem que puxar para o lado, para ela ficar sozinha aqui, onde não tem essa parte que a gente já fez, aí você vai clicar com o botão direito, vai vir aqui, colar, quando você fizer isso aqui, ela apenas fez uma cópia, daí você vai pegar e arrastar ela para o lado, e agora aqui dentro pessoal, a gente vai botar a nossa segunda parte do texto, eu vou até vou lá, vou copiar de novo, vou vir aqui no texto, com o botão direito, copiar, volto lá no meu editor de vídeo, e vou clicar aqui dentro dessa, pessoal não é da primeira, já estamos na segunda caixinha, então clica na segunda caixinha, clica duas vezes, até ela selecionar tudo, está vendo que ela ficou tudo branquinho, você vai vir aqui e vai colar, então aqui ficou a nossa segunda parte, senso de humor, acredite, humor pode ser um bom fio de zego para as mulheres, então aqui nós teríamos a nossa segunda parte do nosso vídeo também, e você pode fazer o que? Arrastar até o final do vídeo aqui, ou reduzir o vídeo, pessoal, pode deixar digamos um tamanho padrão, aqui tem 16 segundos, esse aqui tem 20, você pode diminuir, enfim, não tem problema, até para o vídeo não ficar muito chato, ficar muito tempo parado, digamos no mesmo tempo, as pessoas falando da mesma forma, então não tem problema, mas aqui eu vou deixar assim, senso de humor, acredite, e agora eu vou ir para a terceira parte, vou fazer o mesmo processo, vou vir aqui e já vou copiar essa caixinha, pessoal, está vendo, vou clicar em cima dela com o botão direito, copiar, vou arrastar para o lado aqui, está vendo, e agora aqui eu vou colar novamente, então já tem as três caixinhas, e aqui seria o meu vídeo, vou vir aqui, vou colar aqui, e vou diminuir, está vendo que ela ficou um pouco maior que o vídeo aqui, eu posso vir aqui e diminuir aqui, diminuir então, e agora eu tenho as três, agora a única caixinha que falta eu completar, é essa última aqui, que eu vou dar a terceira dica então, de como está conquistando ali então, uma mulher, vamos ver aqui, tem a classe, então posso vir aqui, copiar aqui, tem a classe, para conquistar aquela mulher atraente, é sempre bom ter um repertório, de um toque de classe, então a gente vai fazer a mesma coisa, vai vir aqui com o botão direito, copiar, vamos lá no nosso editor, e agora a gente vai selecionar toda a última caixinha aqui, pessoal, lembrando, não pode clicar em cima dessa aqui, é sempre na última, pessoal, de cada caixinha que você estiver fazendo, vou vir clicar em cima dela aqui, dois cliques, então ela selecionou tudo, vim aqui, cliquei com o botão direito, então a nossa terceira dica, tenha classe, para conquistar aquela mulher, atraente, é sempre bom ter no repertório, um toque de classe, pronto pessoal, essa primeira parte de todo o nosso vídeo, basicamente, está pronta, o que a gente tem que fazer agora, a gente vai ter que fazer o que, fazer algumas transições aqui, pessoal, de um vídeo para o outro, está vendo, quando eu vou passar a agulha ali, ele dá um cortezinho um pouco seco, eu poderia deixar assim também, mas eu posso fazer alguma coisa melhor, fazer uma coisa mais bonita, que eu acho que vai ficar, dar um tchã, assim, digamos, para o nosso vídeo, para ficar mais bacana, uma transição de uma cena para outra, então vocês vão vir aqui em transições, está vendo, onde eu estou com o mouse aqui, clica aqui em transições, e aqui tem milhares e milhares, eu digo, não tem tantas milhares, mas tem bastante, bastante transição mesmo, pessoal, de um vídeo para o outro, então eu vou escolher algumas aqui, pessoal, que eu não estou falando aleatoriamente, é só para vocês verem como funciona, e eu vou arrastar aqui para baixo, está vendo, eu vou ter que puxar aqui embaixo, onde ficou verdinho, quando ficou verdinho, eu solto, está vendo, e eu vou pegar ela, a mesma novamente, e vou colocar também embaixo, porque elas tem que ser iguais, pessoal, tanto na transição do vídeo para o outro, quanto do texto para o outro, então aqui, eu vou só largar ela, aqui eu vou dar um play, só para vocês verem, como que elas vão fazer, uma passagem de um vídeo para o outro, olha só como vai ficar, olha só pessoal, está vendo, que ela só fez uns risquinhos, e passou de uma parte para outra, mas depois, como eu falei, essa aqui é mais simples, mas vocês podem escolher várias, pessoal, tem muitas outras aqui, eu vou pegar uma com zoom aqui, só para vocês verem, e vou colocar lá no outro lado, está vendo, nesse lado agora aqui, que é a segunda transição, e agora, vocês vão ver como que ficou, de uma transição para a outra, depois vocês só vão ter que escolher, qual que ficou melhor, então eu vou vir aqui a play, olha só, está vendo, e assim tem várias, pessoal, vocês vão escolhendo aqui, e vão fazendo, então já está pronto, a nossa parte do nosso vídeo, já está o texto, já está o vídeo, o que a gente precisa agora, para completar, digamos assim, para fechar com chave de ouro, ficar um vídeo bacana, a gente vai colocar uma música, e o que? finalizar uma chamada para a ação, sim, uma chamada falando, que embaixo do nosso vídeo, vai ter então o que ali, um produto, um livro, enfim, para ajudar as pessoas, a conquistarem, os seus parceiros, e tudo mais, mas agora, eu vou fazer com vocês também, isso aí tudo passo a passo aqui, não fiquem tranquilos, então vamos lá, vamos estar colocando aqui, para deixar o nosso vídeo mais bacana, uma música, então você vai vir aqui na lateral, está vendo, onde diz aqui biblioteca, você vai vir aqui em biblioteca, vai clicar aqui, e vai vir aqui, faixas musicais, então aqui você vai clicar, em cima dela, e vai abrir várias músicas, tá pessoal, todas aqui vocês podem utilizar, porque é gratuito, não tem direito autoral nenhum, então fiquem tranquilos, a única coisa que vocês vão precisar fazer, realmente escutar as músicas, para ver qual é o tipo de música, que vocês gostam mais, eu vou colocar aqui uma bem, como é que eu posso dizer, aleatoriamente, sem escolher muito, porque eu não sei, teria que escutar todas as músicas, para ver qual é melhor, eu vou pegar uma aqui, mais ou menos aqui, só para a gente ter uma base, vou escutar, e se eu gostar, eu já deixo essa mesmo, vamos ver essa aqui, vamos ver se ela vai sair, para vocês aí, demora um pouquinho, para carregar, vamos ver se essa música, fica legal aqui para o nosso vídeo, acho que vai começar aqui pessoal, é uma musiquinha legal pessoal, eu gostei, eu vou botar essa aqui mesmo, eu poderia escolher outras, mas eu já gostei de cara dessa aqui, então o que eu faço, quando eu quero pegar essa música, eu clico em cima dela, a mesma coisa pessoal, e eu arrasto, tudo aqui é pegar e arrastar, cliquei, fico precisando de arrasto, eu trago ela aqui para baixo pessoal, está vendo, embaixo do vídeo, ele vai abrir aqui, está vendo, e eu só puxo para o lado, e pronto pessoal, e olha só, essa música é grande, ela tem aqui a dois minutos, mas como o nosso vídeo, ele ficou menor, ele ficou 50 segundos, então eu só reduzi ela ali, e ela ficou agora do tamanho aqui, está vendo, ficou do tamanho do vídeo, lembrando pessoal, isso que é só um exemplo, eu quero que vocês façam mais, não deixem apenas, três partes de vídeo, que eu estou fazendo aqui, eu só estou deixando menor, para poder dar o exemplo, para não ficar tão comprido o vídeo, mas vocês entenderam, como que é o processo, certo, então vocês façam vídeos maiores, maior é que 50 segundos, porque aqui seria um vídeo, basicamente um shorts, que é um videozinho curto, aquele que eu já ensinei em outros vídeos aqui do canal, mas esse aqui não é shorts, esse aqui é um vídeo normal mesmo, até a tela ela é grande, tudo mais, então o que a gente vai fazer aqui, para finalizar, já temos a música, você sempre tem que baixar o volume dela, clica em cima dela aqui, então quando vocês clicar aqui, vai abrir essa parte aqui, do volume dela, então aqui vocês conseguem, diminuir e aumentar o volume dessa música, lembrando, caso não esteja aparecendo para vocês, esse coisa aqui do volume, é só vocês virem aqui, propriedades, clica aqui, que ele vai aparecer, então aqui eu sempre aconselho, vocês botarem 20% só, do som, senão ele fica muito forte, então pessoal, quando ele fica muito forte, fica muito alto, daí não dá muito, para a pessoa prestar atenção, ela presta mais atenção, no som, do que realmente aqui no texto, então bota ali, sei lá, uns 30%, mais ou menos, ou 30, 50%, também fica bom uns 50%, para não ficar tão alto, vamos ver aqui, ficou legal também pessoal, não fica tão alto, caso você queira deixar Alex, mas eu acho que posso deixar 100%, porque aí a pessoa vai escutar bem a música, tudo mais, não tem problema, pode deixar, só estou falando, estou dando aqui, digamos a minha opinião, mas pode deixar 100%, então eu vou deixar 100%, até para não complicar um pouco, para vocês, vou deixar 100%, então pessoal, aqui basicamente, o nosso vídeo estaria pronto, eu vou deixar o nosso vídeo rolar aqui, mas faltou a chamada para ação, até eu me esqueci, então é muito importante, vamos fazer a chamada para ação, para a gente fazer o que? Para a gente estar então, realizando a indicação de um produto, para a gente estar ganhando dinheiro, através daquela estratégia, que eu expliquei para vocês, de afiliados, mesma coisa, vai vir aqui, anotações no cantinho, e vai puxar aqui, uma caixinha aqui, você pode pegar essa aqui agora, pessoal, ou essa, enfim, qualquer uma, para vocês saberem então, é para vocês colocarem lá, para indicar para as pessoas comprarem, então você vai clicar em cima dela, e vai arrastar aqui para o final, mesma coisa, do ladinho ali, e a gente pode aumentá-la um pouquinho, deixar um pouquinho maior, um tempo maior, tipo uns 10 segundos aqui, e agora, vamos puxar aqui, essa agulha lá para o final, que vocês vão ver, que aqui ela vai ficar assim, tudo preto, está vendo? Tudo preto, aí o que você vai fazer? Você vai esticar ela aqui, a mesma coisa, vai vir aqui, vai clicar duas vezes dentro, e você vai colocar um texto, para fazer uma chamada para ação, quer dizer o que? para falar para a pessoa clicar no link abaixo, que tem um produto que vai ajudar ela, então, eu vou fazer um texto aqui, vou inventar na hora, então assim, aprenda, como conquistar, qualquer, mulher, em poucos dias, vou colocar assim, está vendo? Aprenda como conquistar, qualquer mulher em poucos dias, aí eu venho aqui, dou um enter, e coloco assim, clique no link da descrição, opa, até errei, descrição, abaixo, então, aqui, aprenda como conquistar qualquer mulher, em poucos dias, clique no link da descrição, abaixo, aqui, é a mesma coisa que eu falei para vocês, o texto, vocês podem aumentar aqui, um pouquinho do lado, pessoal, para deixar ele maior, vem aqui, dá dois cliques, e troca aqui, galera, você pode botar aqui, um exemplo, ele todo em negrito, e trocar essa cor aqui do fundo, pode vir aqui nessa cor, clica duas vezes, ou seleciona ele todo, vem aqui, pode estar trocando a cor, pode estar colocando um exemplo, um vermelho, chama bastante atenção, tipo um vermelhão aqui, já deu uma chamada melhor, aprenda como conquistar qualquer mulher, em poucos dias, clique no link da descrição, da descrição abaixo, então, aqui, aqui, você pode também estar utilizando uma seta, é só vocês virem aqui, onde está em anotações, está vendo que tem umas setas ali, eu vou vir aqui em anotações, tem uma setinha, está vendo, você clica ali, ele vai te mostrar algumas setas, então, você pode pegar essas setas aqui, pessoal, e colocar aqui dentro, vem aqui e arrasta ela aqui para dentro, no caso, aqui para baixo, não aqui para dentro, aqui para baixo, pessoal, coloca aqui então, está vendo, largou ali, agora vamos ver onde está a nossa setinha, acho que ela ficou embaixo do texto, deixa eu colocar ela para cima do texto, agora sim, sempre tem que colocar acima do texto, aqui em cima, colocar ela em cima do texto, e aqui tem uma seta, está vendo, então você pode aumentar ela, essa aqui ela é pequenininha, ela não fica muito larga, então ficou meio feio, não ficou muito legal, então o que eu aconselho vocês fazerem aqui, vocês vão vir aqui, vocês vão excluir essa setinha aqui, com o botão direito de excluir, vocês vão vir aqui no próprio Google, pessoal, vem aqui no Google, clica fora, vem aqui, abre uma janela, eu só vou fechar essa parte também aqui, desses sites que estão abertos, para não ficar muito pesado, e vou abrir um novo aqui, e vou procurar uma seta, que seria então uma setinha, para a gente estar colocando nosso vídeo lá, para ficar mais chamativo, para ficar uma chamada bem legal, então só vou esperar aqui pessoal, ele fechar, porque está um pouquinho lento, que nem eu falei, dá umas travadinhas, mas vamos lá, o importante é que vocês entenderem, todo o nosso conteúdo, o nosso passo a passo aqui, que vai ficar muito bom, então a seta, vou colocar assim, seta vermelha, eu estou saindo um pouquinho para o lado aqui pessoal, porque às vezes eu não consigo enxergar aqui o teclado, porque o microfone está na minha frente, mas bem tranquilo, vamos lá, seta vermelha, cliquei aqui, onde ele diz ali seta vermelha, escrevi ali seta vermelha, e agora ele vai me mostrar aqui, várias imagens de setas, então como que a gente vai fazer aqui, só ele abrir então aqui galera, eu vou mostrar para vocês aqui, que fica bem melhor, fica bem bonito, essa forma que eu estou ensinando vocês aqui, e vai dar uma presença maior no vídeo, fica aquela coisa bem profissional mesmo, vai ficar aquele vídeo amador, então simples de fazer, qualquer pessoa consegue, você só tem que adaptar, que nem eu falei, para o assunto que você vai fazer, isso aqui você pode fazer para qualquer tipo de assunto, então olha só, quando a gente já tem setas aqui, você vai vir aqui em imagens, clica aqui em imagens, só clicar aqui embaixo, e depois você vai vir aqui, nessa parte onde diz ferramentas, está vendo, você vai clicar aqui em ferramentas, vai vir aqui onde diz cor, clica ali onde diz cor, e vem aqui transparente, agora aqui vai aparecer várias setas transparentes, então você vai pegar uma dessas, vou pegar essa aqui mesmo, como exemplo, clica em cima dela, que ela vai estar abrindo aqui na lateral, e agora a gente vai fazer, está fazendo o download dessa seta, baixando ela para o nosso computador, está vendo que no final ela não vai ter fundo, ela não pode ter fundo, ela tem que ficar esses quadriculados aqui, aí você vem aqui, clica com o botão direito, salvar a imagem como, muito simples pessoal, agora vai estar fazendo o download aqui, e vai estar indo para essa parte aqui, nessa lateral, aqui está um pouquinho demorado, um de vocês não vai estar demorado assim, realmente é porque eu gravo a tela aqui, enquanto estou fazendo para vocês os vídeos, e geralmente ele fica assim um pouquinho mais dentro, vem aqui, salvou, só abriu ali, salva, nas suas pastas de downloads, que nem eu salvei ali no meu, e agora eu vou voltar lá então galera, no nosso editor de vídeos aqui no Camtasia, e vou colocar a nossa seta, vou vir aqui em mídia, clico novamente, vem aqui no maisinho, cliquei aqui, vem aqui em importar mídia, e agora aqui, eu vou vir aqui na seta, onde eu fiz o download agora, que ela está aqui em cima, seta vermelha, cliquei ali, vem aqui em abrir, e agora a nossa seta, vai estar vindo aqui para dentro, do nosso editor, então agora pessoal, eu vou fazer o seguinte, eu vou puxar ela aqui, em cima onde eu coloquei a nossa letra, lembra lá onde tem o nosso último quadradinho, que é aqui, aprenda como conquistar qualquer mulher, eu vou colocar a nossa seta aqui, vou esticar ela aqui, está vendo que ela está aqui, eu só vou puxar ela mais para baixo, e aqui eu posso puxar essa outra parte, mais para cima, assim, vou centralizar ela aqui, aqui e aqui pessoal, então olha como vai funcionar, aqui a única coisa que eu tenho que fazer agora, é fazer uma transição também final, como a gente botou essa parte do texto, eu vou vir aqui, e vou escolher uma transição, vou colocar uma aqui diferente pessoal, vamos ver uma aqui, essa de brilho mesmo, só para finalizar aqui, para vocês verem como é que fica, aqui, e agora, nosso vídeo está pronto, então vamos ver como é que ficou, nosso vídeo completo agora, pessoal, com as transições, com o texto, e com aquela chamada para a ação, para a gente depois, estar vendendo o nosso produto, vamos lá, vamos vir aqui, e vou dar o play aqui, Música Tchau, tchau. Tá vendo, pessoal? Então foi aqui essa parte, aprenda como conquistar qualquer mulher. Em poucos dias, clique no link abaixo, clique no link da descrição abaixo. Então ficou muito legal, tá? O que a gente pode fazer aqui, ó? Eu acabei não colocando a música aqui no final, mas eu vou até colocar agora pra vocês e vou ensinar vocês também pra não ficar, às vezes, muito tempo. Que nem eu falei, pode ser que a imagem aqui, ó, a nossa música acabou aqui. Então eu vou esticá-la até o final aqui, ó. E aqui no final, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, pessoal, onde tem essa lateral aqui, ó, em mais, tá? Vou clicar aqui em mais, ó. Aqui, ó, efeitos de áudio. Daí eu vou colocar esse efeito aqui, ó, fade out, que é o quê? Quando acabar a música, ela acaba de uma forma suave, ela não fica tipo um seco, sabe? E agora aqui, ó, deixa eu só mostrar pra vocês como é que ficou, ó. Ó, aí acabaria assim o nosso vídeo, ó. Aprenda como conquistar qualquer mulher em poucos dias, clique no link da descrição abaixo, ó. E assim acabou o nosso vídeo, tá, pessoal? Mas vocês notaram que isso ficou muito grande, né? Digamos, você fica muito tempo, a pessoa não vai ficar, tipo, 17 segundos aqui esperando, digamos assim, né, o mesmo texto ficar uma coisa muito parada o vídeo, que nem eu falo. Aqui é só exemplo. O que vocês podem fazer é diminuir o tamanho do vídeo de vocês, entendeu? Vocês podem vir aqui, clicar em cima do vídeo, ó, e diminuir, né, pessoal? Sempre fazendo isso na hora que vocês estão colocando o vídeo ali. Claro, aqui, eu até vou fazer um só pra dar um exemplo pra vocês, tá? Vou clicar aqui, eu vou arrastar pro lado. E olha só, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer isso aqui, ó, tipo, diminuir, ó. Ó, chega aqui, bota cada vídeo, ó, vou deixar cada parte de texto um tempo padrão, digamos aqui, 8 segundos, ó. Vou vir aqui, vou deixar 8 segundos, aí você vem aqui, ó, clica aqui, puxa pra cá, certo? Você vem aqui e pega o segundo vídeo, ó, trouxe ele pra cá, faz a mesma coisa. Vem aqui, ó, arrasta ele ali, ó, e deixa ele aqui com 8 segundos. Tá vendo que ali onde diz horário de início e duração é o tempo de cada vídeo. Você vai fazer então isso aqui, ó, vai deixar 8 segundos, ó. Vem aqui, faz a mesma coisa. E assim você vai fazendo, pessoal, pra não ficar, às vezes, um vídeo muito longo, né, pessoal? E às vezes fica chato, porque não tem, digamos, nada mais do que a pessoa ler aquelas partes e a pessoa não vai ficar ali 20 segundos lendo a mesma coisa. Então, acaba ficando chato e ela pode até sair do vídeo. Então, você faz alguma coisa mais dinâmico, tá? Conforme o texto. Sempre adaptando o tempo do vídeo com o tempo do texto. Então, eu acho que agora já ficou bem legal, quer ver? Eu vou até agora vir aqui e vou rodar pra vocês verem, ó. Pra vocês verem, né, como é que ficou, que vai ficar bem melhor. Olha só, vamos começar de novo? Ó, vai ser bem mais rápido. Vai dar 8 segundos e ele já vai trocar, ó. Ficou excelente, pessoal. Agora dá um tempo bom pra pessoa ler. Realmente fica mais tranquilo, né, um vídeo mais limpo, assim. Não tem aquele vídeo muito chato, olha só. Ficou bem legal, ó. Ó, fomos pra terceira. Que nem eu falei de vocês, vão colocar mais coisas, tá? Aqui, apenas com três, só pra gente dar exemplo, ó. Ó, foi pro final. E pronto, pessoal. Aqui, então, estaria pronto, galera, o nosso vídeo, ó. Acabou o nosso vídeo, tá vendo? Então, tudo certinho. Eu creio que vocês tenham entendido essa estratégia muito simples de fazer. O vídeo realmente é uma barbada, né, pessoal, de fazer. Ainda mais que nem sempre vocês aqui, passo a passo, não tem erro, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão ter, então, que fazer o quê? Vão ter que, então, tirar o vídeo aqui, né, de dentro do editor. Exportar. Daí, vocês vão vir aqui em cima, ó. Exportar. Tá vendo? Aqui no cantinho onde eu tô com o mouse. Clica aqui em Exportar, tá? E a gente vai tirar esse vídeo pra fora, então, agora, né, do editor, pra gente poder depois subir ele lá pro nosso canal do YouTube. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui em Configurações. Você pode vir aqui, pessoal, em Configurações Personalizadas. Clica aqui em cima e vem aqui, ó. Somente 1080, tá? É só vir aqui em HD, somente 1080. Depois, você pode vir aqui e avançar, tá, pessoal? Vem aqui e avançar, ó. E aqui você vai escolher, então, pessoal, qual que é o nome desse vídeo, né? Eu vou colocar isso aqui, ó, como o meu vídeo é curtinho, ó, vou colocar assim, ó, três passos para conquistar qualquer mulher, ó. Esse ficou, então, o título do meu vídeo. Então, aqui você vai botar o nome, né, do título e aqui você vai escolher aonde que você quer que o seu vídeo vá fazer, então, né, o download, ele é onde ele vai baixar. No meu aqui, eu vou escolher a minha pasta aqui de downloads mesmo. Eu vou vir aqui, ó, e vou salvar aqui mesmo. Eu vou vir aqui, ó, em salvar, ó. Tá vendo? E agora, ele vai, então, aqui o nome do meu vídeo e aqui pra onde que vai a pasta. Eu vou vir aqui em concluir. Então, agora, pessoal, o que que ele vai tá fazendo aqui, ó? Ele vai tá fazendo, então, a renderização, que é o quê? Tirando, então, o meu vídeo de dentro, então, aqui, né, do meu editor para fora, né, extraindo lá pra parte dos downloads. Que depois, agora, quando acabar aqui, ó, eu vou tá subindo pro YouTube. E olha só como ele tá renderizando aqui, pessoal. Aqui é o tempo que vai aparecer pra vocês. Aqui, como ficou um vídeo curtinho, ele vai ser bem rapidinho, né? Talvez o de vocês vá demorar um pouquinho mais de tempo. Se é um vídeo longo, demora 5, 10, 15. Também depende do computador de vocês, se é um computador mais potente ou não. Então, enquanto, pessoal, ele tá fazendo essa parte aqui da renderização, a gente já vai se adaptar, digamos assim, se adiantar. E vamos lá pra parte dos links agora, pra mostrar pra vocês como que vocês vão fazer tudo isso no canal de vocês, tá? Então, provavelmente, eu vou dar um breve cortezinho aqui até ele fechar o 100% e já volto. E já vamos continuar lá dentro do nosso canal agora pra subir esse vídeo e fazer também depois a estratégia da gente estar indicando aquele produto e também estar ganhando dinheiro com isso. Beleza? Então, já volto. Prontão, pessoal. Nosso vídeo já renderizou. Então, quando ele renderiza, pessoal, ele fica assim, ó, ele volta pra tela inicial. Então, aqui você já pode, tá, vir aqui e fechar o programa, tá? Porque, no caso, a gente não vai estar utilizando mais. No meu, pessoal, eu não vou fechar aqui porque se eu fechar aqui, ele acaba toda a nossa gravação e a gente perde tudo, tá? E até agora eu lembrei, eu digo, eu não posso fechar, mas vocês, quando forem fechar, é só clicar aqui e vir aqui, ó, e colocar não. E pronto, ele vai fechar, então, o programa. No meu, eu não vou fechar, tá? Só vou excluir aqui, ó, vou pegar aqui e vou excluir essa parte que a gente fez porque senão vai fechar todo o meu programa porque eu tô gravando também a tela com ele, tá? Então, só lembrando, o de vocês é só vir ali no X, no cantinho e fechar aqui, tá, pessoal? Vem aqui e fecha todo o programa que daí vocês já podem subir lá pro YouTube, né, até pra não ficar pesando o computador de vocês, ok? Então, vamos lá, vou dar continuidade aqui, ó, só vou vir aqui, vou excluir aqui essas partes, né, que eu fiz a gravação aqui com vocês. Vou só minimizar ele porque eu tô usando ele aqui ainda, né, no vídeo, né? Então, vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, pessoal, pro meu canal do YouTube, tá? Por que, Alex, que tu vai usar o teu canal do YouTube pra subir esse vídeo? Porque eu quero mostrar pra vocês que da forma que eu fiz, tá, pessoal? Esse vídeo, ele monetiza igual. Por quê? O meu canal é monetizado, então, quando eu subir pra ele, ele já vai apontar se teve algum problema de direitos autorais ou não. Ah, pessoal, só uma coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Lembra aqui que eu tava fazendo pra vocês do texto ali e tudo mais, que eu falei que também dá pra vocês falar? Na hora, então, a única coisa que vai mudar, na hora de vocês colocarem os textos, né, que nem eu ensinei vocês colocarem ali os textos pra estarem falando ali, escrevendo dentro, você também pode fazer uma ideia. Você pode pegar o seu celular, que nem eu mostrei no vídeo anterior, e gravar, ler, né, o que diz ali no texto. Ler, gravar o áudio do seu celular e depois passar aqui pra dentro, né, e só encaixar aquelas partes também. Também dá pra fazer assim, tá? Caso você queira usar sua voz ou, caso contrário, faça dessa parte aqui de texto, que nem eu disse pra vocês. Beleza? Até, inclusive, eu falei isso no começo, acabei esquecendo aqui, mas é bem assim. É só você pegar lá, ó, ah, leu lá, os homens, não sei o que, não sei o que. Depois você pega, pega um cabinho de USB, bota no seu celular, transfere pro seu computador, né, e você faz a junção dos vídeos com o áudio ali, que vai ficar muito bacana também, beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente aqui, né? Eu vou entrar, então, no meu canal, pessoal. Vou subir no meu próprio canal aqui, eu vou vir aqui no maisinho, ó, e vou vir aqui, galera, ó, criar, tá? Que é o básico, acho que todo mundo aqui sabe subir um vídeo hoje já pro YouTube, né? Se não souberam também é só fazer isso aqui, ó. Vem aqui no maisinho, enviar vídeo, tá? E a gente agora vai enviar o nosso vídeo, então, pessoal, vou enviar pro meu canal mesmo, tá? Que nem eu falei, pra também fazer esse teste com vocês, pra mostrar que realmente ele monetiza, tá? Dessa forma que eu fiz. Então, só aguardar um pouquinho, pessoal, ele carregar aqui, que nem eu falo, fica um pouquinho mais lento, tá? Porque eu gravo aqui esses vídeos junto, a tela do computador, os programas abertos, faço toda a edição junto com vocês, e ele acaba sempre pesando um pouquinho mais, tá? Mas o importante, que nem eu falo sempre também, é que vocês entendam, né, como que é o processo. Eu sempre tento trazer pra vocês aqui as formas de vocês ganharem dinheiro. O que vocês têm que fazer sempre é só adaptarem, tá, pessoal? Isso aqui vocês não precisam utilizar só pra canal de sedução. Vocês podem fazer pra qualquer tipo de canal, entendeu? Aqui vocês, é, eu só dou ideia pra vocês, vocês têm que abrir a mente de vocês e começar a pensar, fazer um conteúdo da forma que vocês acham melhor, entendeu? Aqui é uma base, se vocês quiserem fazer o igual, tudo bem, por mim não tem problema. Mas a minha intenção aqui é realmente ajudar vocês a, digamos assim, enxergarem, né, as imensas oportunidades que vocês têm de trabalhar aqui no YouTube, na internet, enfim, e conseguir ganhar dinheiro com isso, ok? Então, pessoal, vamos lá, já carregou aqui, eu vou vir então aqui, ó, selecionar arquivos, né, como eu vou achar lá o meu arquivo que eu já fiz o download, né, que já veio aqui do meu programa, aqui então, pro meu computador, eu só vou precisar fazer uma coisa antes, pessoal, que é renomear ele, tá, pessoal? Por que que eu digo renomear, pessoal? Porque quando eu renomeio esse arquivo aqui, deixa eu só fechar um pouquinho mais ele aqui, pessoal, aqui, ó, quando eu renomeio ele aqui, ó, pra vocês entenderem melhor, ele fica então com a otimização, né, dessas palavras-chave que as pessoas procuram, às vezes, no YouTube. Chegamos que a pessoa procurar como conquistar uma mulher, ele vai ver que no meu vídeo o título diz sobre isso, então, o YouTube vai mostrar pra essa pessoa de uma forma mais rápida o meu vídeo. Então, é bom você sempre fazer essa otimização, clicando em cima aqui, tá vendo o texto, duas vezes rapidinho, ó, ó, ele já entrou aqui pra dentro, né, galera, ó, tá vendo? Mas não era isso aí que eu ia fazer, tá? Mas não tem problema, eu vou explicar pra vocês igual. Deixa eu só voltar aqui, ó, deixa eu excluir essa parte aqui desse vídeo, e eu vou fazer, eu vou subir ele de novo, eu vou cancelar essa publicação, tá? Porque eu quero ensinar pra vocês como renomear o arquivo pra você tá otimizando, então, o seu vídeo, tá? Eu acabei clicando muito rápido ali, e ele já selecionou, deixa eu ver se ele vai subir aqui, ó, ele subiu o rascunho, mas eu não quero, tá? Eu vou excluir esse rascunho aqui, ó, vou vir aqui, excluir pra sempre, porque eu não quero que ele fique dessa forma ali, eu quero primeiro editar ele, né, fazer a configuração nele interna do vídeo, do DNA desse vídeo, tá? Pra ele poder ficar mais otimizado ainda pras buscas do YouTube conseguirem encontrar ele mais rápido. Então, eu vou vir aqui novamente, ó, ó, selecionar arquivos, a mesma coisa, tá, que eu fiz anteriormente. E aqui eu vou achar meu vídeo novamente, ó, aqui tá ele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar uma vez e vou clicar outra vez. Não precisa ser tão rápido, ó, tão rápido, tá, pessoal, senão ele seleciona, até ele ficar azulzinho. Daí eu vou fazer o quê? Eu vou vir aqui e vou copiar, ó, tá vendo? Quando ele ficou azulzinho, eu vim aqui e copiei, clico fora nele, ó, e vou vir nele, clico novamente só nele, clico com o botão direito e venho aqui, ó, em propriedades. Que nem eu falei, pessoal, isso aqui é apenas pra otimização do vídeo de vocês, tá? Pro YouTube, então, recomendar mais o vídeo de vocês. Vem aqui embaixo, ó, propriedades. Quando eu clicar aqui em propriedades, pessoal, aqui é muito simples, tá? Aqui é apenas o som vim aqui em detalhes, clicam ali, vem aqui em título, vem aqui e cola, ó. Aperta aqui pra baixo, legenda, cola. Vem aqui na estrelinha, aperta pro lado até ficar 5 estrelinhas. Depois, você vem aqui pro lado de novo, cola, e a mesma coisa, ó, até chegar ali no último, que é os comentários. Depois que você fez isso aqui, ó, todas essas partes aqui, ó, você vai vir aqui embaixo, ó, aplicar, e pronto. Nosso vídeo já está otimizado, tá? Vai ficar mais fácil pro YouTube encontrar. Agora sim, a gente vai clicar aqui, ó, e vai vir aqui em abrir, que agora vai estar subindo o nosso vídeo aqui pro nosso canal do YouTube. Já otimizado, pessoal, isso aumenta muito as chances, então, né, da gente conseguir mais visualizações. Lembra que a gente já colocou o título lá no começo? Então, já está pronto o nosso título, já está bem prontinho, tá? Se você quiser colocar alguma coisa a mais pra chamar mais atenção, tudo bem, não tem problema. Você pode vir aqui, ó, e abrir aqui algum símbolo, alguma coisa, colocar um emoji, sei lá, qualquer coisa, entendeu, pessoal? Só pra chamar mais atenção. Posso vir aqui no começo, um exemplo, ó, clicar aqui, ó, e vir aqui em emoji, ó. Clica no botão direito, né, aqui do mouse, vem aqui, clica em emoji, e ele vai abrir alguns emojis, né, alguns bichinhos, aquelas coisinhas ali pra você colocar uma carinha, uma bolinha vermelha, azul, pra chamar mais atenção. Vou vir aqui e vou clicar nesse aqui, nesse verdinho, ó, círculo verde. Olha só como ficou, ó, três passos para conquistar qualquer mulher. Opa, já chamo a atenção das pessoas. Então, como que a gente vai fazer, então, essa parte da descrição, pessoal? O nosso título já está pronto. Então, aqui, eu vou tirar isso aqui, pessoal, porque é do meu canal, tá? Só pra mostrar pra vocês do zero como vocês vão fazer. Vai estar aqui, ó. O que que é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, então, aqui, ó? É colocar, pessoal, lá aquele nosso produto, aquele link de divulgação aqui embaixo pra gente poder fazer a nossa venda. Lembra que no final do nosso vídeo, ó, ele aparece aqui, né, pessoal? Se a gente clicar aqui, deixa eu ver se ele vai aqui pro final, ó. Ó. Deixa eu ver se ele vai aparecer aqui. Ó, tá vendo? Ele aparece ali, ó. O nosso final do vídeo, aprenda como conquistar qualquer mulher em poucos dias, clique no link abaixo. Então, a gente vai ter que colocar a mesma coisa aqui, ó. Você vai vir aqui e vai escrever a mesma coisa que tá lá, ó. Aprenda, né, claro, no meu vídeo, no caso, né, de vocês vai ser diferente, né? Aprenda como conquistar uma mulher em poucos dias. Vou colocar assim, ó. Em poucos dias. Aí, eu vou fazer o quê? Vou vir aqui, ó, e vou abrir aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou fazer aqui, ó. Poucos dias. Deixa eu só, aqui, agora sim. Vou vir e colocar assim, ó. Ó, clique abaixo. Ó, clique abaixo. Aí, fechei aqui, ó. Ficou assim, ó. Aprenda como conquistar uma mulher em poucos dias. Clique abaixo. Daí, o que eu vou fazer aqui nesse clique abaixo? Eu vou dar um Enter, ó. Vou vir pra linha de baixo. Vou clicar com o botão direito novamente. Vou vir em Emoji. E vou colocar uma mãozinha apontando, ó. Tá vendo? E aqui, eu vou colocar o nosso link. Mas, claro, primeiro, a gente tem que ter o quê? Um produto, né, pra gente divulgar aqui. Então, agora, a gente vai lá pra parte da Hotmart, que nem eu ensinei vocês anteriormente. Agora, a gente vai... Vou ensinar vocês a achar esse produto, se afiliar a ele, pegar o link de divulgação dele e colocar ele aqui, ó. Pra gente tá ganhando, então, as nossas comissões. Beleza? Então, vamos lá pra Hotmart. Vou entrar aqui novamente. Lembra que eu mostrei pra vocês ali como que funcionava, como que eram os produtos. Conforme você vende, você ganha. Os valores de comissões. É aquilo ali, pessoal, que eu vou ensinar vocês aqui agora. De forma muito simples. O som vê que é muito tranquilo de fazer, tá, pessoal? É realmente ter prática, tá? Depois, com o tempo, você vai praticando. Você vai ver que isso aqui se torna uma coisa muito simples. Sem falar, pessoal, que dá pra ganhar muita grana. Eu mostrei pra vocês ali o meu resultado, né? Então, isso aí é coisas pra mim que eu já trabalho há mais de dois anos, pessoal. Eu ganho dinheiro todos os dias dessa forma. Por isso que eu falo, tem o curso gratuito ali embaixo, tá? Não esquece. Faz o curso, porque eu tenho certeza que esse curso vai te ajudar, tá, pessoal? Vocês terem aí, digamos, conseguirem, né? Na verdade, ter grandes oportunidades aqui nesse mercado digital, ganharem dinheiro e o melhor trabalhando em casa, tá? Então, não esquece. O curso tá aqui embaixo na descrição, beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. O que que a gente tá aqui? A gente tá dentro, então, pessoal, da parte de mercado de afiliação dos produtos. O que que é? Onde fica esses produtos, né? Então, o que a gente vai fazer primeiramente aqui? A gente vai vir aqui, pessoal, onde diz, ó, mais filtros. E a gente vai já, digamos, filtrar alguns produtos que sejam o quê? Ó, tipo de afiliação. O que que é isso aqui? São produtos que você só clica aqui em afiliação com o clique que já estão dispostos, digamos assim, disponíveis, né? Pra gente se afiliar. A gente não precisa mandar e-mail pra dono de produto, nem nada. A gente só clica e já se afilia. Já pode sair divulgando. Então, a primeira coisa, você vai vir aqui, mais filtros, vem aqui, afiliação com o clique, tá? E depois, você agora vai escolher aqui, pessoal, qual que é o assunto. Ó, você vai vir aqui embaixo e aplicar, ok? Vem aqui, aplicar, ó. Tá vendo que ele ficou aqui, ó, afiliação com o clique. E agora aqui você vai vir, vai procurar o assunto que você quer, né? Sobre o produto nosso é sobre sedução. Então, eu vou vir aqui, vou escrever aqui, ó, sedução. Ó, sedução, vem aqui e dê um enter. Agora ele vai aparecer a produtos, então, com o clique, né? Que já estão disponíveis pra gente se afiliar com sedução. Então, aqui, pessoal, já apareceu vários. Esse aqui, pessoal, já tinha dado uma olhada nele, ó. O método alfa, como ser desejado pelas mulheres. Então, tá vendo que ele custa 147 reais e a cada venda dele a gente ganha 65, pessoal. Por isso que é muito interessante. Por isso que vocês viram ali meus resultados. que eu ganho 200 reais, 300 por dia, até mais, tá, pessoal? Por quê? Se eu fizer apenas, digamos, ali, quatro vendas desse produto por dia, eu já ganho ali, enfim, dá 270 reais, quase 270 reais por dia, só com o produto. Imagine isso, você fazendo com vários produtos, vários canais, se torna, então, né, uma mina de ouro, uma mina de dinheiro. Então, é muito simples. O que você vai vir fazer aqui? Você vai clicar em cima do produto que você escolher, tá? Clica aqui em cima. E vai vir agora aqui, pessoal, onde tem essa parte aqui que vai abrir, ó, afiliar-se agora. É só, você vai clicar aqui. E agora, galera, ele vai abrir aqui essa parte. É só vocês virem aqui embaixo, ali em concordo. Ele vai abrir aqui, ó, sim, quero me afiliar. E pronto, você já é afiliado, já pode divulgar isso. Como que você vai divulgar ele, então? Através daqui, pessoal, links de divulgação, tá? Que nem eu falei, aqui é um produto sobre isso, né? Sobre, então, aí, sedução e tudo mais. Mas sempre eu indico vocês, antes de se afiliar, vocês verem a página de vendas para ver se realmente, né, é uma página boa, se o produto realmente vale a pena estar divulgando, né? Se as pessoas realmente vão ter interesse de comprar ele. Então, como que você vai ver isso aí? Você vai vir aqui, ó, links de divulgação, tá vendo? Clica aqui, ó. E aqui, agora, ele vai abrir uns links que são exclusivos, digamos assim, ó, só seus, somente seus, tá? Tá vendo que no final aqui tem aqui um link, ó, hotmart.com e aqui tem um número? Isso aqui é um link, pessoal, apenas seu, exclusivo seu. Então, toda vez que quando você colocar lá, é isso aqui que a gente vai colocar lá no YouTube, tá? Na nossa descrição, tá? Então, toda vez que alguém comprar o produto e clicar nesse link, esse código aqui, ó, ele já avisa a plataforma que é você, é o dono desse código. Então, automaticamente, quando a pessoa comprar, essa comissão já vai pra você. Então, por isso que funciona de forma tão fácil, né? E de forma, digamos assim, tão profissional, né? Essa plataforma aqui, você pode confiar, fazer cadastro e tudo mais, porque realmente é muito bom de trabalhar, tá? Então, aqui, que nem eu falei, aqui tá o nosso link. Então, o que a gente vai fazer com esse link aqui? A gente vai copiar ele aqui, ó, tá vendo? Vem aqui com o botão direito, ó, vem aqui, copiar, e a gente vai vir aqui, pessoal, no nosso canal do YouTube e vamos colocar ele aqui, ó. Olha só. Colar. Então, assim, vai ficar o nosso link toda vez que a pessoa assistir os nossos vídeos. olhar aqui, aprenda como conquistar uma mulher em poucos dias, clica aí embaixo, ela vem, clica aqui, basicamente, ela vai tá fazendo isso aqui, ela vai tá clicando lá, né? Mas eu vou mostrar pra vocês pra onde que vai ser direcionada quando ela clicar naquele link. Ela vai clicar e vai fazer isso aqui, ó. Vai vir aqui pra essa página, então, de vendas do produto. Então, aqui, pessoal, assim que é a página deles, né? A gente faz de conta que a pessoa estava lá no nosso vídeo, clicou lá, ela vai vir pra cá. Então, olha só, isso que eu falei pra vocês, sempre é bom olhar essa página antes, né? De colocar o link lá e tudo mais, até pra você saber se realmente vale a pena divulgar esse produto. Então, aqui a gente vê tudo, pessoal. Desculpa como fazer uma mulher aqui, né? Atraída por você e tudo mais. Tem um vídeo de vendas aqui do produto, tem várias coisas falando como que é o produto. No caso aqui, isso aqui é um livro digital, né? Um e-book que a pessoa recebe e pode tá lendo, né? Essas dicas e tudo mais. Então, aqui você vai analisar o produto, né? Se realmente é um produto que te chama a atenção, ó. Tá vendo? Que é um livro, ó. Prepare-se para um novo movimento em sua vida. E o valor do livro, né? No caso aqui, R$147,00. Então, se a pessoa comprou aqui, você já ganha o seu R$68,00. Então, é muito simples, né? A pessoa vai chegar aqui, ó. Vai olhar tudo, gostou do produto, vai vir aqui, clica aqui para adquirir. Então, quando ela clicar aqui, ela vai estar colocando os dados de pagamento dela e automaticamente, depois que ela fizer a compra, você recebe, então, né? O valor aí dessa comissão. Então, é muito simples, tá? O que você vai precisar fazer é realmente aquilo ali que eu expliquei para vocês, tá? É só pegar, então, esse link aqui que vai ser o link de divulgação. É sempre o primeiro aqui, pessoal. Página de Vendas, clicar aqui, copiou, né? E vai estar colocando, então, aqui dentro, pessoal, aonde a gente já colou o que seria aqui, ó. Que ficou abaixo. Então, toda vez que a pessoa assistir o vídeo, vai cair aqui. Então, vamos, então, pessoal, terminar a nossa descrição aqui. O que a gente pode colocar aqui, então, pessoal? A gente pode colocar várias coisas, tá? Referente ao que a gente pode falar no vídeo. Inclusive, você pode pegar aquele texto lá, né? Que você pegou lá do... Que a gente pegou antes ali, né? Do Terra ali, que dizia várias outras dicas. Você pode simplesmente colar aquilo ali. ou digitar com as suas próprias palavras, falando sobre alguma coisa, né? Sobre o assunto que você vai falar. Eu vou ver se eu consigo pegar ele por aqui, pessoal. Vou vir aqui no histórico, ó. Aqui, método... Aqui, ó. Descubra 10 segredos. Eu vou copiar, então, apenas três, né? Porque no vídeo eu só copiei... Eu só falei três. Mas se o de vocês fosse... Fosse mais, né? Vocês poderiam estar colocando mais. Eu vou vir aqui, vou colar, ó. Ó. Copiar. Vou vir aqui. Vou vir aqui no meu vídeo. Vim aqui novamente, ó. E vou fazer esse processo aqui, pessoal. Muito simples, ó. Tá vendo? Vim aqui, vou dar um Enter, ó. Vim aqui. Dei um Enter. Vou vir aqui pro segundo. E assim por diante, tá, pessoal? Muito simples de fazer. Que nem eu falo pra vocês, pessoal. Não tem mistério, tá? O que vocês têm que fazer, realmente, é aplicar essas estratégias, tá? Isso que eu ensino pra vocês, isso aqui realmente funciona. E eu comprovo pra vocês ali com os meus ganhos que dá pra viver muito bem aqui através da internet. Só dá pra ganhar muito dinheiro que talvez você nunca ganhou na vida, galera. Isso apenas, né, fazendo algumas estratégias. Essa aqui de YouTube é apenas, né, alguma delas, né? Que existem várias, então, aqui que você consegue fazer no mercado digital. Então, aqui, eu vou pegar, então, a parte 13 e pronto, pessoal. Estaria pronto o quê? A minha descrição do meu vídeo. Então, eu vou vir aqui, ó. E pronto. O que eu faço agora no final? O que eu gosto de fazer? Colocar hashtags, tá? Isso também ajuda, né, na otimização do seu vídeo. Vem aqui, aperta a hashtag e coloca ali, ó. Um exemplo, né? Como conquistar uma mulher, ó. Como conquistar uma mulher. Ok. Agora, a gente vai colocar mais uma hashtag e pode colocar, assim, sedução, um exemplo, ó. Sedução. Vai dar mais uma hashtag. Pode colocar, assim, ó. Conquista. E ok. Tá pronto. São temas relacionados com o que a gente está falando aqui, certo? E aqui, pessoal, a gente vem pra parte agora, a gente vai rolando aqui pra baixo da miniatura, tá, pessoal? Que seria o quê? Que é a Thumbnail. Isso aqui é de extrema importância, porque toda vez que você vai criar um vídeo, alguma coisa, vai aparecer pras pessoas, primeira coisa que aparece é o quê que é a Thumbnail, né? Que é aquela foto. Então, se isso aí não for chamativo, provavelmente a pessoa não vai clicar no seu vídeo e não vai assistir. Mesmo você tendo, então, um vídeo bom, né? E você vai perder a chance também de ganhar dinheiro aqui no YouTube. Então, como que vocês vão fazer essa Thumbnail, tá? Eu vou mostrar pra vocês. É muito simples. Só vocês virem aqui, pessoal. Abra uma janelinha e bota assim, ó. Canva, tá? O Canva é um editor online. Lembra que eu falei pra vocês também que vocês também poderiam usar ele pra editar o vídeo? Também pode ser feito pelo Canva, tá, pessoal? Mas eu usei hoje o meu editor porque eu gosto bastante de trabalhar com ele. Também acho que vocês deveriam ter um editor profissional, né? Pra fazer um trabalho bem legal aí pra vocês. Então, depois que vocês entrarem no Canva aqui, caso já não entre assim pra vocês, é só vocês criarem uma conta com o próprio e-mail que vocês têm, tá? É totalmente gratuito. Não paga nada. E depois que vocês criarem ali o e-mail rapidinho no começo, vocês vão ser direcionados pra cá, pessoal. Então, o que vocês têm que fazer agora aqui pra conseguir, então, fazer a capinha de vocês? Então, vem aqui e vou clicar assim, ó. Miniatura, ó. Ali na lupinha, tá vendo? Quando você colocou miniatura ali na lupinha, ele vai aparecer agora aqui alguns modelos, pessoal. Miniatura do YouTube. Então, aqui já aparece a miniatura pronta, tá, pessoal? Só você vir aqui e clicar em cima, ó. Clicou em cima e ele já vai dar o tamanho exato da miniatura pra vocês, tá? Então, não precisa se preocupar com o tamanho porque ele já faz toda essa parte pra vocês. E agora, aqui, inclusive, ele já tem vários modelos, tá, pessoal? Olha só. Vários modelos prontos que você poderia tá utilizando, tá? Ou pegando alguma parte deles e tá utilizando no projeto de vocês, tá? O que eu vou fazer aqui pra dar exemplo? Fazer uma do zero, né? Pra vocês aprenderem, tá? Do zero. Vou vir aqui, ó. Criar um design em miniatura. Vou clicar aqui. E agora, pessoal, ele vai tá abrindo uma parte toda aqui branca, né? Que seria, então, o nosso design. Onde a gente vai criar do zero. Então, aqui, essa miniatura de forma muito simples. Vocês vão ver como vai ficar bacana, tá? Então, o que você pode fazer? Aqui nessa lateral, quando ele abrir aqui, pessoal, que ele tá carregando, ele vai ter parte de texto que você consegue colocar, você consegue colocar parte de fotos, várias e várias coisas, tá, pessoal? É totalmente gratuito. Então, olha só. O que eu posso vir aqui nessa lateral aqui, ó, e venho aqui em fotos. Caso um de vocês não tiver essa lateral aqui, deixa eu só fechar aqui, pessoal, que abriu um negócio que sem querer do computador. Agora sim, acho que agora foi. Agora sim, tá. Então, aqui na lateral, vocês podem vir aqui, caso não tiver aparecendo todas essas coisas, só vocês descerem aqui embaixo e clicarem aqui no mais, tá? Que daí ele abre todas essas outras opções aqui, tá bom? Vocês vão vir aqui em fotos, vamos clicar aqui, vocês podem colocar aqui, ó, alguma coisa referente do que vocês querem encontrar. Eu vou colocar, então, aqui mulher, um exemplo, né? Porque a gente tá falando sobre sedução de mulher. Mulher. Vamos ver se ele me dá algumas fotos de mulher. Alguma coisa aqui que tenha... Aqui, ó. Olha que legal, são três mulheres aqui, ó. Bem bacana a foto. Eu posso vir aqui, clicar em cima dela, ó, e ela vai tá mandando aqui pra dentro. E o que eu faço agora? Eu venho com o botão direito, clico aqui e venho aqui, ó, definir imagem com plano de fundo. Olha só, pessoal, o que acontece. Fica a capa inteira aqui, pessoal, e essas imagens são gratuitas, tá, pessoal? Você não precisa se preocupar com direitos autorais. Depois que você colocou isso aqui, você vai vir aqui na lateral novamente e vem aqui em texto, galera, ó. Vamos colocar, então, um texto pra tá, então, né, chamando mais atenção das nossas pessoas, né, que querem assistir os nossos vídeos. Aqui você consegue colocar alguns títulos, subtítulos, ou aqui embaixo tem outros modelos prontos, tá vendo? Bem legais, ó. Então eu vou clicar nesse aqui mesmo, pessoal, que tá pronto, mas também você pode vir rolando aqui pra baixo e tem outros, tá? Você pode escolher. Eu vou clicar nesse aqui que tá mais próximo de mim aqui, né? Vou vir aqui, ó, e ele vai tá indo aqui pra baixo. Então, o que você pode estar colocando? Alguma coisa chamativa, né? Alguma coisa curiosa. Então isso aí vai ajudar, digamos, as pessoas quererem a clicar, né, no seu vídeo aqui pra saber sobre o que se trata, então, esse seu vídeo. Olha só o que apareceu aqui, ó. Aqui apareceu o Uou, né? Mas você pode fazer o quê? Editar esse texto. Então eu vou colocar assim, ó. Eu vou colocar assim, ó. Elas gostam disso, ó. Elas, ó, gostam disso. Disso o quê, né? Eu não falei o que elas gostam, é apenas pra gerar, então, curiosidade nas pessoas, né? Então as pessoas vão querer clicar e pra saber o que que é, né? O que que elas gostam. Então eu vou vir aqui, ó, tá vendo no 287, onde é o tamanho da letra? Eu só vou clicar aqui no menos, pessoal, eu vou vir diminuindo, ó. Até ela ficar do tamanho exato ali no tamanho da capa, né? Pra não ficar uma letra muito grande, ó. Porque senão não vai caber ali, né? A letra é bem grande mesmo, ó. Vamos ver, ó. E ela vai reduzindo, pessoal, até chegar no tamanho que seja ali, né, do tamanho que a gente quer ali que não fique muito grande, que não atrapalhe, ó. Vamos ver aqui, tô diminuindo, diminuindo, ó. Ó, já começou a reduzir bastante, ó. Tá vendo? Ó. Eu posso vir aqui na lateral e puxar um pouquinho mais pro lado, ó. Ó. Então aqui eu vou diminuir só um pouquinho mais, pessoal. Aqui, ó. Pronto, pessoal. Então eu vou pegar e vou puxar aqui pra baixo. Olha só como ficou ali legal, ó. Elas gostam disso. Ficaria uma capa bem chamativa. Posso melhorar essa capa ainda pra ficar mais legal? Posso. Posso vir aqui na lateral onde diz elementos. Clica aqui, pessoal. Olha só que bacana que vai ficar nessa capa. Olha só. Clica aqui e vem em formas, ó. Clica aqui, ó. Escreve, ó. Formas. Ó. Formas. Quando você clicar aqui ele vai abrir várias formas. Quadrado, redondos. Aí você pode vir aqui e clicar nesse quadrado, ó. Trazer ele aqui pra dentro, galera. Olha só. E colocar no fundo ali, ó. Tá vendo? Olha que bacana que vai ficar. Aí eu diminuo ele aqui, ó. E encaixo ele bem certinho no tamanho lá, ó. E aqui eu posso trocar a cor dele. Eu posso vir aqui em cima onde tem a cor e colocar um exemplo, um preto, né? Que vai chamar mais atenção. Olha só, pessoal. Que show que ficou, ó. Elas gostam disso. Então, ficou uma capa muito legal, né? O que você precisa fazer pra fazer o download dela? Só vir aqui e baixar, pessoal. Muito simples. Clica aqui em baixar. Não precisa pagar. Que nem eu falei, é gratuito. Depois vem aqui e clica novamente em baixar. Vai estar fazendo, então, o nosso download. Nossa capa já está pronto, né? E agora você só precisa vir aqui, né? Esperar fazer o download aqui, ó. Que nem ela vai falar que está fazendo o download ou que já foi baixado. E ela vai estar vindo aqui pro cantinho. Feito isso, depois a gente já pode, então, fechar, né, aqui essas nossas páginas aqui do Canva. Vamos fechar aqui. Vamos fechar também essa outra aqui, né? Vamos deixar só aquela do YouTube mesmo pra não ficar muito pesado, ó. E vai ficar bem legal, pessoal. Olha só. Aqui, então, já está fechando ali, ó. Quase pronto, né? O nosso download da nossa capa. Vamos vir aqui. Fechou aqui. E agora é só a gente realmente aguardar fazer o download completo aqui da capa. Deu. Já fez o download, ó. Já acabou ali o círculo de carregamento, né? Você vai vir aqui, ó. Fazer o upload de miniatura. E é só clicar aqui, pessoal, agora. E a gente vai estar, então, subindo essa nossa capa aqui, né, pro nosso vídeo do YouTube. É bom também, pessoal, você sempre renomear a capa da mesma forma. Pode copiar, então, aqui o texto. Deixa eu só fazer o seguinte. Eu vou copiar antes aqui, ó. É o título do nosso texto, tá? Pra estar também renomeando a nossa capa, ó. Vem aqui, clica no botão direito, copiar. E agora eu vou vir aqui, ó. Fazer o upload de miniatura, ó. E vou achar lá a nossa capa, né? Que a gente fez o download agora, então, aqui, ó. Aqui, cadê ela? Ó, elas gostam disso. Tá aqui, eu vou clicar em uma vez. Clico duas vezes, ó. Até ela abrir e ficar todozinha. E só vou colar. Tá pronto, pessoal. Aqui já estaria também otimizada a nossa capa. Clica em cima. Vem aqui em abrir. E agora a nossa capa vai estar vindo aqui pro nosso vídeo. Vai estar aparecendo aqui, galera. Olha só como vai ficar legal. Vamos ver. Ela vai carregar. Ela demora um pouquinho, tá, pessoal? Mas ela vai carregar e vai ficar aqui, ó. A nossa capinha, tá? Então, você vai descer aqui embaixo. Playlist. Depois, se você quiser criar uma playlist, é só clicar aqui, né? Que nem eu sempre ensino vocês. Clica aqui em playlist. Se quiser colocar uma nova, é só vir aqui, ó. Nova playlist. Né? Ela vai ficar aqui dentro. Você seleciona ela. E vem aqui concluído. Daí, ela vai estar vindo pra cá, tá? Muito simples de fazer. Depois, aqui é a mesma coisa, tá? Você vai vir aqui. Vai rolar aqui pra baixo, ó. Vai vir aqui. Não precisa mexer em nada. Aqui também, ó. Não precisa mexer em nada, tá, pessoal? E você vai entrar na parte, o quê? Das tags, tá? Que isso aqui é muito importante, tá? Que é a parte, então, onde, digamos, as pessoas procuram, né? Como é a forma das pessoas procurarem. São as palavras-chave. Então, aqui você vai colocar a mesma coisa. Como conquistar uma mulher. Né? Vem aqui, ó. Como conquistar uma mulher. Como conquistar uma mulher. Ó. Mesma coisa que eu tava fazendo ali pra vocês antes, né? De colocar o nome, ó. Conquista. Ó. Conquistar mulher. Um exemplo, ó. Você vai quebrando essas palavras, né? Conquistar mulher. Daí, pessoal, até tem muitas coisas que você pode colocar no próprio YouTube. Como que tá nos outros vídeos que as pessoas estão colocando. Tipo aqui, ó. Como conquistar uma mulher mais velha, se for o tema do vídeo, né? Aqui também é como conquistar uma mina. Que é o jeito que as pessoas procuram. Ó. Como seduzir uma mulher. Isso aqui que eu tô usando uma extensão, tá, pessoal? Que ele já me dá algumas palavras-chave prontas. Depois vocês podem pesquisar aí, né? No YouTube de vocês. É vidque o nome dessa extensão, tá? Vidque. É. Então, ela aparece todas essas tags aqui. Mas, então, você pode fazer dessa forma. Vai colocando mais tags, né? Como as pessoas vão estar procurando o seu vídeo. Aqui. Vou deixar depois pra vocês preencherem tudo certinho, né? Pessoal. Vou passar aqui pra frente. Também não. Que não. Precisa mudar nada, tá? Agora a gente vai vir aqui, ó. Em próximo. E aqui, pessoal. Muito importante. Lembra que eu falei que o meu canal é monetizado? Eu ia mostrar pra vocês como esse tipo de vídeo monetiza? Então, eu vou acionar a monetização aqui, ó. Ativar, tá? Lembrando que o de vocês não vai estar assim só se ele for monetizado, tá? Vou vir aqui em próximo. E olha só, pessoal, isso aqui. Lembra que eu falei pra vocês aquela hora que se eu usasse alguma coisa, tivesse vídeo, né? Um vídeo, uma coisa, música com direitos autorais. Ele ia bloquear o meu canal. Ele não ia deixar, né? Eu estar publicando. Ele ia estar indicando que ia ter alguma violação de direitos autorais. Eu vou fazer o seguinte aqui. Aqui eu só fiz uma parte pra passar pra frente, onde vocês, como eu falei, não aparecem. Mas é na próxima etapa que ele vai me dizer se teve algum problema ou não com essa questão de verificações, ó. Olha só. Não deu nada aqui, ó. Ele passou normalmente. Eu vou vir pro próximo, ó. Aqui é a parte, né? Onde você quiser colocar ali, então, o vídeo final ali, né? Se você quiser colocar outras sugestões e tudo mais. Que eu não vou adicionar aqui, tá, pessoal? Porque os meus vídeos aqui não tem nada a ver com esse assunto. Mas vocês sabem como usar isso aqui, né? Muito tranquilo. E aqui, pessoal. Então, em próximo, ó. Direitos autorais. Nenhum problema foi encontrado. Isso aqui é muito importante pra saber que realmente, da forma que eu fiz, funciona e monetiza, tá? E adequação de anúncio adequado para publicidade com base na sua classificação. Quer dizer o quê? Que o meu vídeo está totalmente apto pra estar, então, monetizado aqui pelo YouTube. O que eu vou fazer agora? Venho aqui, ó. Em próximo. Claro, pessoal. Eu não vou deixar público, né? Porque o meu vídeo é sobre as minhas coisas no meu canal, é sobre YouTube, sobre marketing e tal. Não tem nada a ver com conquista, né? Mas, aqui eu vou deixar aí não listado pra vocês verem que ele vai aparecer a moedinha de monetização desse vídeo mesmo assim. Pra provar pra vocês que realmente funciona dessa parte. Então, olha só. Aqui, galera, ó. Vou mostrar pra vocês agora. Olha só. Aqui ele vai aparecendo bem no finalzinho agora que ele vai abrir aqui uma moedinha, ó. Fiquem prestando atenção. Ele tá carregando, tá, galera? Demora um pouquinho, mas... Olha só. Aqui ficou a nossa capinha. E olha aqui, ó. Ó, esse vídeo está gerando receita. Tá vendo, pessoal? Então, aqui eu vou entrar no vídeo igual pra vocês verem como ficou o resultado final e como ficou aquela parte da descrição, como que as pessoas vão clicar lá no nosso link, tá? Então, aqui eu vou vir aqui, vou clicar novamente aqui, ó. Ó. Vou clicar aqui no vídeo e agora ele vai abrir o vídeo inteiro, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, eu quero até reforçar pra vocês. Essa aqui é apenas uma das formas que tem de você estar ganhando dinheiro aqui na internet, tá? E principalmente aqui no YouTube. Que nem eu falei, tem também o meu treinamento gratuito. Se você quiser aprender, então, pessoal, um pouco mais sobre como ganhar dinheiro aqui na internet, tá? Vai estar o meu treinamento aqui embaixo de forma gratuita, tá? E também eu vou deixar aqui pra vocês aproveitar, tá, pessoal? Porque eu sei que tem muitas pessoas que querem hoje estar começando um negócio aqui na internet. Querem talvez viver, né, dos seus ganhos aqui na internet. O treinamento que eu indico, tá? Que eu fiz e que mudou a minha vida, o treinamento que me ensinou tudo hoje que eu sei pra ganhar dinheiro todos os dias aqui na internet. Também vai estar aqui embaixo na descrição, beleza? Então, pessoal, só pra nós finalizar esse vídeo aqui, olha só como que ficou, então, aqui, o nosso vídeo completo. Agora ele tá carregando ali, ó. Só vou deixar ele carregar aqui, pessoal. E vou dar um play pra vocês verem, né? Isso aqui vocês já viram ali, basicamente, como ficou. Mas pra vocês terem uma base. Olha só dele pronto agora, ó. Ele tá carregando ainda, aqui ficou a nossa capinha, pessoal, que bacana ficou, ó. Elas gostam disso, ó. E olha que legal, pessoal, ó. Então, pessoal, olha só que legal ficou o nosso vídeo. Vai estar rolando e no final vai ter aquela chamada pra ação, né? Ó. Ele deu uma travadinha porque ele tá carregando ainda. Eu tenho muitas extensões e aplicativos aqui no meu computador, eles ele dão umas travadas, tá? Nos vídeos, é bem normal. Então, até peço desculpa pra vocês, mas ele vai continuar assim, já vai finalizar aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, vou dar um play novamente. Deu uma travada. Vamos ver aqui agora, pessoal. Só uns segundinhos, galera. Deixa eu passar aqui pra frente já pra vocês verem o final, tá? Porque aqui a gente já viu, né? Como é que ficou o vídeo, ficou bem legal, ó. E aí, ó. Aprenda como conquistar qualquer mulher em poucos dias. Clique no link. Aqui, então. Agora sim, pessoal. Agora ficou nítido, né? Aprenda como conquistar qualquer mulher, ó. Aqui, vou só voltar de novo, ó. Aí, ó. Aprenda como conquistar qualquer mulher. Ó, tá dando problema aqui, pessoal. Aprenda como conquistar qualquer mulher em poucos dias. Clique no link da descrição abaixo. Beleza. Então, a pessoa veio aqui, né? Assistiu o nosso vídeo. E o que que ela diz ali no vídeo? Pra ela clicar no link da descrição. Então, o que que ela vai fazer? Quando ela chegar aqui, vai tá esse primeiro link aqui de cara já, ó. Aprenda como conquistar uma mulher em poucos dias. Clique abaixo. Então, quando ela clicar aqui, ela vai lá pra aquela a nossa página de vendas, tá? Mas o que que a gente vai fazer? Ainda pra reforçar essa oferta. A gente vai pegar aqui, ó. E vai copiar. Tá vendo essa parte aqui do link e da descrição? Vai vir aqui, copiar e vai colar aqui, pessoal. Nos comentários. Vamos vir aqui, colar. E pronto, pessoal. Vem aqui e comenta. Porque geralmente as pessoas vão nos comentários pra ver o que essas pessoas falam. E de cara, elas já vão dar, então, né? Aqui com o nosso primeiro comentário também sobre o treinamento. A gente vem aqui, fixar no topo. Vem aqui. E esse comentário nunca vai tá saindo aqui da primeira posição. Sempre ele vai tá ali. Então, a pessoa viu, gostou do vídeo, quer aprender um pouco mais como conquistar a mulher, como conquistar o homem, enfim, que nem eu falei pra vocês, conforme o vídeo de vocês, vai clicar aqui. E olha aqui, então, pra onde que ela vai tá indo. Lá pra nossa página, pessoal, do produto, né? Desse livro digital. Que assim que ela comprar, então, né? Aí a gente já sabe. A gente vai tá ganhando, então, a nossa comissão, né, galera? Então, tá aqui, ó. Tá aqui aquela página. Então, pessoal, essa é apenas, como eu falei, uma das formas, tá? Eu espero realmente que vocês tenham aberto a mente de vocês pra quantas oportunidades a internet nos dá de ganhar dinheiro aqui e trabalhar em casa, galera. Então, espero de coração ter ajudado vocês. Se você gostou, não esquece, tá? Deixa seu like aqui, se inscreve, porque eu não acredito que você ficou aqui, sei lá, mais de 40 minutos, 50 minutos. Eu nem sei quantos minutos tá essa gravação até agora. Deve tá uns 50 uma hora. E não deixou o like e nem se inscreveu. Você é muito egoísta. Tô brincando, tá? Se você gostou, deixa o like. Se não gostou, também deixa o dislike. Vai lá, me xinga. Tudo bem, tudo bem. Eu tentei ajudar realmente de coração. Espero que quem assistiu até agora tenha gostado. Um forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho